Tá no ar o Conversa Fiada de hoje, a gente não sabe se dá bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe o momento que está nos ouvindo, nos assistindo, mas a gente quer que tu venha bater um papo com a gente nessa Conversa Fiada. Essa Conversa Fiada é das boas e é patrocinada, né Leandro? É, isso mesmo, Vita, Movimento Inteligente, Baterias Pampa, Frederic Turismo, é o do Cachorrinho, né? Bonitinho o Cachorrinho, por sinal. O Opinião Produtora, evidentemente, aqui ó, Opinião Produtora, né? Quem não conhece, Verti, Soledade e o Bar do Beto, onde depois o Averini vai pagar um chopp pro Lisca. Vai pagar? Vai. 4T? Nossa patrocinadora também, Leandro, tu não anotou? 4T. 4T, é verdade. Agradece a todos que vêm com a gente nessa Conversa Fiada. Hoje a gente tem um cara, Leandro, que, como que eu vou te dizer? Eu já falei isso pra ele, que quando anunciaram ele pra assumir um determinado desafio, eu pensei, só podia ser ele. Foi o último técnico do Inter em 2016. Quem é, Leandro? O senhor De Lorenzi. É. Nome de príncipe. Grande figura. É verdade. Nome de avenida importante da cidade, né? Seja bem-vindo, Lisca. Muito obrigada por vir bater um papo com a gente. Eu sei que tu é um cara muito atarefado. Deve ter chovido de proposta nesse teu momento... O que dá pra dizer? Um gapzinho aí que tu teve. E a gente agradece muito ter topado vir bater um papo com a gente. Eu sei que tu é um cara muito franco. Não tem coisas que a gente não possa falar. E é um prazer gigante ter aqui com a gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. O prazer é meu, né? Conversa Fiada. Vemos aqui, né? Conversar um pouco, contar história, trocar um pouquinho de ideia. Tu vem contar histórias de bastidores, que é isso que a gente quer saber. Vamos contar. A gente quer história de bastidores. E aí eu já vou começar te perguntando isso, que eu te perguntei fora do ar. O que que pega mais na hora de tu receber uma proposta, como foi a do Inter em 2016? O Inter estava praticamente rebaixado. Ainda tinha chance, óbvio, que tu vai assumir esse desafio porque tu acreditava. Mas é a adrenalina do trabalho é o que te motiva. A parte financeira, óbvio. Mas o que que fez tu dizer aquele sim? E como foi aquele sim? Em que momento que eu quero saber? O Leandro não deve saber, a tia me contou. Na verdade, assim, é um convite bem diferente, né? Bem diferente do que a gente está acostumado, né? Até porque eram só três jogos. E existia toda uma história ali dentro do Inter. Eu comecei no Inter em 89, nas escolinhas do clube. Entre indas e vindas foram cinco ou seis saídas e voltas. O pessoal do RH, a Sinclair e a Verinha, diziam, já deixa a demissão, a admissão aqui, porque tu vai, tu volta. E assim foi minha vida dentro do Inter. E entrei ali com 17 anos, saí com 37. Praticamente fui formado ali, né? Meu bisavô foi goleiro do Inter em 20, 23. Treinador do Inter em 30. Disputou o primeiro Grenal no Eucalipto. Foi treinador do Rolo Compressor, junto com Orlando Cavedini, um argentino. Já naquela época já tinha treinador estrangeiro, né? Que todo mundo fala. Em 1940, o Inter teve um treinador argentino, Orlando Cavedini, junto com Carlos DeLorence, que formaram o Rolo Compressor, né? Um dos maiores times da história do clube. E por acaso, meu vô era goleiro também desse time, né? Reserva do Ivo, um dos goleiros históricos do clube. E os dois têm muitos serviços prestados, né? E eu, praticamente, as minhas primeiras oportunidades foram ali. E dadas pelo presidente Fernando Carvalho também, né? Que é um cara que me ouvia muito lá em 95, 96, que eu brigava demais com ele pra gente mudar uma história toda que acontecia dentro do Internacional, nas categorias de base. E quando ele me chamou na casa dele, eram duas da manhã, né? Depois de uma derrota, não me lembro pra quem. Eu já não esperava mais, porque faltavam três rodadas, né? Mas ventilava teu nome, né? Teu nome vinha e voltava. Antes vinha por causa do trabalho que eu fiz de recuperação do Ceará em 2015, mas era da Série B pra não deixar ele cair na Série C. Ele falou isso em algumas entrevistas, mas falou, mas ele optou pelo Celso naquele momento. E o Celso veio, tava fazendo o trabalho. E, na verdade, o Celso pediu demissão nos últimos três jogos, né? Nem foi uma iniciativa da diretoria, né? O Celso achou que não ia conseguir mais e tava muito difícil. E ali foi quase que uma convocação, não foi um convite assim. Te ligaram duas da manhã? Uma e meia da manhã. Você tava dormindo ou não? Tava em jogo? Não, eu tava acordado. Eu tava escutando a repercussão do jogo. Toca o telefone, Fernando Carvalho. Fernando. Aí, vem aqui na minha casa. E eu digo, mas são uma e meia da manhã. Aí ele falou, mas ele, vem aqui. Aí eu fui. Quando eu cheguei, tava ele, o Pífero e o Giovanni, se eu não me engano. E aí eu fui assim com a cabeça de não aceitar, sabe? Dizer assim, pô, já tinha falado com a minha esposa, com a minha família. Já tava com o discurso pronto. Ah, tava muito difícil a situação, né? Não era o momento adequado, né? Mas quando eu cheguei, eu vi os três e eles falaram, não é um convite, não é um... É uma convocação. A gente precisa de ti. A gente tá sem treinador. O treinador pediu demissão. Não foi uma iniciativa nossa. Senão a gente não te botaria nessa situação. Mas a gente quer, a gente precisa de ti. E eu, beleza. Então vamos lá, vamos encarar. E tu já conhecia os jogadores daquele grupo? Conhecia, conhecia. Conhecia todos os jogadores, vinha acompanhando. Achava que eu ia um pouco antes ali, depois do jogo da ponte, eu achei que era o momento. Faltava dez jogos. Ia ter dez dias de paralisação. Ia ter mais seis ou sete jogos. Ali eu achei que ia, sabe? Sim. Mas quando não veio o convite depois do jogo da ponte, eu... Não, não vai mais, né? Eu já tava me programando pra ir pra praia. Tava indo pro Rio de Janeiro, se eu não me engano, na época. E aí mudou tudo. E aí mudou tudo, né? E eu fui lá encarar. Infelizmente não deu certo, né? Mas a gente pensa assim, né? Só o doido do Lisca. É, mas era muito por causa dessa situação que era muito, muito esporádica, né? E era só pra três jogos. Era um cara conhecido da casa. E três jogos a gente consegue fazer, conseguiria mudar a história do Inter, né? Mas assim, o que dá pra fazer em três jogos, Lisca? Ah, e... É mais o... É mais o... Teu lado treinador, mais o anímico, mais o... O anímico era muito importante, né? E por tudo que acontecia no entorno, no internacional, politicamente, né? O Leandro deve lembrar, teve muita briga, né? Com a CBF, discussão. O caso do Vitor Ramos, né? Que o CBF pediu pro Inter não entrar, o Inter acabou entrando. Nossa, o caso do Vitor Ramos... Houve também o acidente da Chapecoense naquela época, que também foi muito complicado. Sim. O grupo dos jogadores se posicionou, que não queria jogar a última rodada. Aquilo ali, pra mim, foi uma surpresa, assim, que eu nunca tinha passado na minha vida. Você não sabia disso? Não foi ganhado contigo? Claro que não. Não, eu cheguei pra dar o treino, né? Depois do acidente. Nós tínhamos ganhado do Cruzeiro. Ainda tínhamos chance, né? Sim. O último jogo contra o Fluminense. Fluminense, né? Aí eu cheguei, sempre chegava cedo, e eu vi que todos os jogadores já estavam lá. Eu achei estranho, né? Aí me chamaram pra uma reunião no auditório ali, de palestras do Inter, os jogadores me chamaram. E eu cheguei, comecei a falar e motivar eles, e eu vi que aquilo ali não mexia muito com eles, né? Eles estavam ali me olhando, me olhando, e ninguém se empolgava muito, até que eu falei, o que que tá vendo? Tá acontecendo alguma coisa aqui? Aí o Alex e o Hernando, acho que o Danilo Fernandes também, vamos falar pra ele. O Lisca, pô, tá fazendo um trabalho legal aqui, é da nossa consideração, a gente respeita ele pra caramba, nós temos uma coisa pra te falar. Aí eu falei, o que que é? É, nós não queremos jogar a última rodada. Eu falei, como é que é? Só tinham três jogos, eles não queriam jogar a última. A última, a última rodada só, né? Sim, que era. Porque deu uma série de confusões, aí a entrevista do Vitória e do Fernando. Sim, eu me lembro, eu me lembro. Aí o Brasil inteiro achou que o Inter queria se aproveitar da tragédia da Chapecoense, e não era verdade. Havia um desentendimento ali entre jogador e diretoria, tava muito confuso. Que é o combo da queda, né? É o combo. Eu tentei botar eles tudo numa mesa, mas não tinha mais muito diálogo, entende? Os jogadores estavam nervosos, e aí a diretoria falou, então tá, então se posicionem. E aí houve, e eu disse, gente, vocês têm noção do que vai acontecer? Vocês vão dizer que não querem jogar? O Inter nunca passou por isso. Aí eles falaram, aí no outro dia eles reafirmaram isso, mas disseram pra mim internamente, não, nós vamos fazer um protesto, mas nós vamos jogar. Nós vamos fazer todo esse posicionamento, mas no fundo nós vamos jogar. E tu só pensando no gatilho do teu contrato, se não caísse, né? Não, não tinha, não tinha gatilho, não tinha. Eu tinha um prêmio bom se não caísse. Realmente tinha, e era bem legal. Posso até te falar, era um milhão, né? A gente sabia que te deu na época, eu acho, né? É, na época eu falei, eu falei, depois na época. E... Tinha que fazer uma estátua também se não caísse, não era só um milhão. Não era uma estátua. Um milhão era pouco, né? Um milhão era pouco. Pô, tu sabe quanto que é uma queda da série A pra série B? Meu Deus do céu. O que é um prejuízo disso? Até hoje, né? Até hoje se reflete. Era 80, 100 milhões, né, Leandro? A diferença de tu jogar uma série A e série B, em patrocínios, em cota de televisão, em marca, né? Em valorização do jogador, nem se fala, né? Sim. Então um milhão era bem pouco, mas não era só pelo dinheiro. Claro, claro. Não era só por isso. Brinquei só por isso. Era por uma identificação, mas óbvio que, pô... Sim, sim, sim. Pô, tu vai ali trabalhar no clube que tu fez quase toda a tua carreira. Tu vai tentar fazer, e ainda vai ganhar um dinheiro bom, eu tentei de todas as formas, né? Mas não deu, a gente fez quatro pontos dos nove, foram 44% de aproveitar menos. Mas era a vitória contra o Fluminense. Não, não dava. Não dava. Mesmo ganhando o Fluminense... Caiu lá em... Não, não. São de vários resultados, na verdade. Ah, é vários. Quando a gente perdeu pro Corinthians, nós não tínhamos mais chance. Mesmo ganhando do Cruzeiro e do Fluminense, nós não escaparíamos. Nós precisávamos fazer sete pontos pelos resultados paralelos do esporte e do vitória. Sim. Então, depois, perdemos pro Corinthians, mesmo ganhando as duas, não tinha... Claro que não se sabia disso, porque dependia dos resultados, né? E os resultados na última rodada... Não ajudaram em nenhum. Mesmo a gente... Não, não ajudaram. O esporte ganhou, o vitória ganhou também. O Marinho arrebentou pelo vitória lá. E o Marinho tem uma história curiosa, não sei se o Leandro vai lembrar. Eu trabalhava em 2013, 2013, 2014, no Diário Gaúcho. E eu entrevistei o Marinho, o Marinho tinha sido afastado do Inter pelo chumbinho. Tu sabe quem recuperou a carreira do Marinho? É. Fui eu. É? Eu levei o Marinho em 2015 pro Náutico, 2014 pro Náutico. Então. O Marinho não jogava um ano e sete meses. Isso. Ele tinha sido liberado do Inter, tinha ido pro Ituano, não tinha jogado. E aí eu tava montando o time do Náutico na última hora, não tinha jogadores. Eu cheguei lá dia 4 de janeiro, mercado fechado, o Náutico tinha cinco jogadores. E aí os caras, vai atrás de quem tu conhece, quem tá parado, quem quer jogar. E eu digo, ah, obrigado, né, pô? Legal pra caramba, né? E o Marinho foi, eu convidei ele. Na verdade eu queria levar o Everton Costa, que tava no Caxias, jogou comigo. O Christian Borja, que também jogou. Eu queria uns três, quatro jogadores, que era do Jorge Machado. Que era o empresário, né? Ah, era o Machado. Era o Machado e o Machado. Não, primeiro tu leva o Marinho, leva esse, que depois vai os outros. Eu tô esperando os outros até agora. E o Marinho eu recuperei, cara. O Marinho chegou no Náutico ganhando seis mil reais. Lisca, então, eu entrevisto o Marinho, porque aí ele tinha sido afastado, a assessoria do Inter eu acho que não tinha, eles também não tinham muito controle em relação ao jogador. E eu liguei pra ele, Marinho, vamos conversar, quero que tu me conte, né? O Chumbinho, acho que não fala comigo até hoje por causa dessa história. Sério? Que aí eu digo, Marinho, onde que a gente pode conversar? No Barra Shopping. Tu não lembra disso? Lembra da história. No Barra Shopping. Cheguei no Barra Shopping pra tomar um café com o Marinho. O Marinho não era ninguém, né? E aí o Marinho me dizia assim, eu venho tanto nesse shopping que os moleques acham que eu trabalho aqui e começam a me pedir informação. Ele é uma figura, cara. Beijão pra ele. E ele me disse, Liz, que ele disse assim, tu vai ver, eu posso até recuperar a entrevista, tu vai ver, eu vou ainda fazer história, o Inter vai me querer e eu não vou voltar. E aí sempre que tem a especulação do Marinho no Inter, o Marinho, gente, ele não vai. Um dia ele me disse que não vai. Mas assim, ele jogou muito bem comigo no Náutico e eu me lembro de um jogo assim específico que foi contra o Salgueiro, que é um time lá do interior, em Salgueiro, vocês devem conhecer, e era a semifinal do Pernambucano e nós precisávamos ganhar lá em Salgueiro. E o Náutico, eu acho que nunca tinha ganhado lá, era muito difícil de ganhar lá. E eu tava nervoso pra caramba antes do jogo. E ele chegou e me disse, tu tá nervoso, né? Tô vendo, tu tá preocupado. Eu falei, cara, tô preocupado, porque é um jogo chave. Se não acontecer aqui, nós não for pra final, provavelmente é fim de ciclo. Deixa que agora é a minha vez, ele falou. Tu já me trouxe pra cá, tu já me recuperou, eu vou arrebentar com esse jogo, eu vou ganhar o jogo lá. Nós ganhamos 3x1 com dois gols dele e esse cara jogou tanta bola. Tanta bola que assim, ó, eu fiquei impressionado. Era chapéu, era caneta, ele fez gol de direita. E a gente foi pra final, acabamos perdendo pro esporte, ele jogou bem pra caramba. Mas dali ele foi vendido pro Ceará e ali ele arrebentou. Aí o Ceará, aí o Cruzeiro, aí a carreira dele deslanchou. E hoje ele é um cara super bem sucedido. Mas é engraçado, só pra ficar no Marinho, né, Alex, que tu conhece bem ele, porque ele parece que é um jogador de determinados clubes, né? No Santos foi muito bem, no Vitória foi muito bem, acabou com o Inter, inclusive, nasceu. Sim, sim, sim. Pra jogar o Inter na segunda divisão, aqui no Beira Rio. Depois no Grêmio não foi bem, né? Agora no Flamengo também ficou escanteado, enfim. Então parece ser tanto ciclotímico assim, o Marinho, né? O tipo de jogo dele, né, Leandro? O Marinho é um cara que tem que ser, assim, a referência do time, sabe? Ele é um jogador muito individualista também, né? Ele é um cara que tem um poder de decisão muito grande. Não é o cara muito afeito às funções táticas sem a bola, né? Um cara que tu tem que ter um sistema também pra compensar daqui a pouco uma falta, assim, de dedicação maior sem a bola. Mas ele é um jogador muito decisivo. Então nos times médios, menores, onde praticamente tu monta um time pra ele jogar, ele teve mais sucesso. Quando ele entra dentro de um padrão que ele precisa também se sacrificar um pouco, fazer um pouquinho do serviço sujo, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. E esses gigantes aí dificilmente jogam pra um jogador, né? Então a minha explicação, assim, a grosso modo seria essa pra ele ter mais sucesso em times médios, intermediários. Até no Santos era um time que ainda tava embaixo. Jogou muito, mas... Ele e o Soteudo, né? É verdade. Fizeram um grande campeonato lá, uma grande participação no Santos. Mas internamente lá no Santos todo mundo fala que era difícil. Um e o outro, sabe? Era uma disputa ali de quem chegava depois na roda, quem tinha que ser o último... Sabe aquelas coisas de jogador que tu conhece bem? Quem que botava a camisa por último? Quem que chegava por último no vestiário? Tinha essas coisas. Divas, divas. Mascarado? Não, não. O Marinho não. O Marinho é um baita de um cara, trabalhador, sabe? Pelo menos comigo, ele soube valorizar todo o espaço que eu dei pra ele. E eu me dou muito bem com ele até hoje, a gente se fala. De vez em quando ele me manda uma camisa, ele me manda umas mensagens. Ele é um cara que eu tenho um carinho enorme. Mas, Lise Catu, que trabalhou há muito tempo com o Gurizada e tem um olho muito bom pra promessas, né? Tu acha que esses guris que estão vindo aí agora, estão chegando agora no profissional, que vão vir daqui a pouco no profissional daqui a uns anos também, a cabeça deles já não é um pouco diferente? Por exemplo, eu me lembro direitinho que, certa vez, cobrindo o Grêmio, o Roberto Tiniachik foi convidado pra uma palestra dos jogadores do Grêmio. Eu acho que era 17. Eu não me lembro. Eu acho que era o Renato, mas na outra passagem. E aí, acho que o doutor Saul Berchewski, depois no dia seguinte me disse, eu publiquei na Zero Hora, enfim. Ele disse, ah, mesmo, põe assim. Ah, por que, doutor? Não, é que os jogadores acham que estão chamando eles de louco. Mas isso, quase 10 anos atrás, né? Esses guris de agora têm essa mesma mentalidade? Tu acha que já mudou? Já melhorou muito, né, Leandro? Até porque é diferente hoje a formação, né? Eu vi, assim, acho que até o Muricy falou um dia desse, que o jogador, ele não precisa ser motivado. Pô, ele tá jogando no São Paulo, ele tá jogando no Grêmio. Hoje em dia, o jogador do juvenil, do júnior, ele já tem uma valorização. Ele já vem diferente. Já não é como na minha época, lá no início 90, 90 anos, que o jogador da base, ele praticamente ganhava uma ajuda de custo. E olha lá, Leandro. E olha lá. O pronificado depois dela. O pronificado, pô. Eu lembro lá no Inter, quando a gente chegou ali, depois pra começar a mudar ali, que foi em 95, o que que tinha ali no alojamento? O primeiro alojamento era chamar de Trevas. Só pra tu ter uma ideia. Nos detalhes, o alojamento. Cara, Trevas era lamentável, cara. Era um submundo. No Ceará era Carandiru o apelido, só pra ter uma ideia. No Inter era Trevas. Mas o Argel contou aquela vez, lembra que ele tomou um pau? O Argel e o André Doria dormiam na musculação do Inter, num chão que, cara, sabe? Uma vez eu vi ele, o Caico, o André Caico e o Argel conversando. Eu tava começando. Agora que nós vamos ser profissional. Agora nós vamos pegar tudo desse clube. Porque não nos valorizaram. Porque nós penamos. Porque nós sofremos. E eu digo, caramba, tá tudo errado. Porque os caras que eram pra ter edificação, que era pra ter assim, pô, um amor. Uma revolta. Os caras estavam revoltados. E os três fizeram carreira e foram um monte de jogadores formados do Inter. Mas aquilo ali mexeu comigo, sabe, Leandro? Eu disse, cara, não pode ser assim. O jogador tem que ser grato. Ele tem que se sentir valorizado. Ele tem que se sentir pertencente ao processo. Então hoje o jogador da base, ele já tem o carro. Ele já tem uma condição muito boa. Acaba não se apegando assim. É diferente. A motivação é diferente. Quando ele chega no profissional, não é mais aquela coisa. Ó, sabe? Não. Tanto que a gente vê muito isso. Não é mais. Tu tem que saber direcionar. Tu tem que até motivar o jogador. Porque muitas vezes ele já tá ganhando 50, 60 mil na base. A nova lei também, ela muitas vezes ajuda, mas muitas vezes ela atrapalha. Porque tu é obrigado a firmar um contrato longo com o jogador. Vamos lá, de 16 anos. O jogador se destacou pelo menos 3 anos. E aí tu tem que pagar bem pra multa recisória ser alta. E aí vai lá a Amanda e o Leandro, que trabalhavam na Zero Hora, incomodar a assessoria do clube pra gente entrevistar os guris da base. E aí depois que eu vou trabalhar no Inter, eu conversava com o pessoal da base e eles me diziam assim, Cara, não dá pra gente ficar liberando a entrevista pra imprensa, porque esses guris já não são, né? A cabeça já não ajuda. Os caras veem uma entrevista deles na Zero Hora, deu, acham que viraram profissional. E aí assim, eles me diziam, e depois que eu entrei lá, que é verdade, pensando por esse lado. Mas assim, que eles também, eles se deslumbravam. Eles, com muita facilidade, em função disso, de ser muito fácil. O carro é fácil, o dinheiro é fácil, né? Antes era muito, mas, por exemplo, o Daniel Carvalho, pra comprar a primeira televisão, ele pediu pra mim e pro Flávio ajudar ele. Nós fomos lá, ajudamos o Hockenbach também, o Lúcio. Vocês compraram uma televisão em três? Compramos em dois. Eu e o Flávio ajudamos o Daniel Carvalho, mais o Galo, né? Ajudou o Daniel, o Fábio Hockenbach é a primeira. Uma TV pra casa dele. Pra casa dele, a primeira. Tá, mas e aí, como foi essa conversa, assim? Tipo, olha só, preciso comprar uma TV, vocês conseguem ter. Eu não sei como é que eu compro uma TV. Me ajuda. Era essa a conversa. O Daniel, por exemplo, chegou, ele olhou pra nós, ele vai me matar, mas eu vou contar isso. Ele chegou pra nós, comprei o Gol novo. O Gol, o carro novo. Aí nós, ah, é o Gol F. Não existe o Gol F, é o Gol 1000, o Gol GL. Não, tá lá o meu, o Gol F. Nós fomos ver o Golf. Ele fica louco com essa história. Mas é verdade. Viu, Daniel? Ele fica maluco comigo. O Riozinho que contava essas histórias do Thiago Salete. O Gol F. O Gol F, né? Mas, ah, e a gente ajudava demais. E aquilo que eu falei pro Leandro, pô, na concentração do Inter era só chinela havaiana e a bermuda era calça jeans cortada. Hoje em dia, vai numa, vai na concentração. Numa base. Ah, não. É roupa top, fonezinho top, creme, top. Ah, bom sim. Não, o jogador de futebol, tu sai, olha, ele sai o quarto do elevador e tu entra, parece que saiu dez mulheres da medida. Não, é impressionante. O Leandro sabe, né? É o perfume, é o creme pro braço, é o creme. Tudo vitória simples. Tudo vitória simples. De alta qualidade, né? Antigamente, passa o hipoglose aí, vai, filho. Vai, 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 vai. Amor gaúcho. Cansei de ver os negros cheios de hipoglose pro cara. Hoje é protetor, não sei o que, blá, 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 não sei o que. Então, os valores são diferentes. Sim. Né, eles, antes era muito mais difícil, né? Muito. Eles valorizavam bem mais. Então, sabe como o jogador valorizava fazer um coletivo com o profissional? Sim. Fazer uma preliminar. Fazer uma final de campeonato dentro do Beira Rio, dentro do Olímpico. Hoje não existe mais isso. Sim. É aí. Nesse ponto, perdão, perdão, porque tu tem toda a experiência de... Deixa eu tomar uma aguinha. Claro. Quando eu vou fazer uma tese aqui. De ter trabalhado lado a lado, quando tu tava nos guris ali, era suplementar, do lado tinha o profissional. Perfeito. Sei lá, Abel, Muricy, Enio Andrade, de Capó. Acho que o Enio tu não pegou, mas enfim. O Enio peguei. Chegou a pegar o Enio? Peguei. Antônio Lopes. O Abel peguei na primeira passagem dele. Tinha todos aqueles caras do lado ali, sabe? Claro que os guris deviam se motivar mais, né? Era totalmente diferente, Leandro. Porque daqui a pouco tu puxava o Abel, ô, Liska, preciso de um gurê. Totalmente. Vou te dar um exemplo assim. Só que usava o portão... Vou te dar um exemplo bem claro. Luiz Adriano, 2006. Nós tínhamos aquele time B bom pra caramba. Nossa, é o time massa. Pato, Cleide Chaves. O time voando. E o Luiz Adriano já tinha subido pro profissional, mas ele não jogava. Ele tava no banco, de vez em quando, nem no coletivo, Leandro. Ele ficava atrás ali na goleira. E um dia eu tô passando ali no portão 8 pra ir treinar no campo B. E ele me pegou. Liska, vem aqui, quero falar contigo. O que foi, né? Cara, preciso jogar nesse time. Eu falei, tá louco. Tu já tá no profissional. O objetivo aqui é levar os caras pro profissional. E ele, é, eu tô no profissional, mas eu não jogo. E só o que eu ouço no vestiário é pato, é fulano, é ciclano. Fazendo gol, ganhar, não sei o que. Eu vou perder o espaço. Eu não vou jogar. Eu digo, olha que tu tem razão. Vamos ali falar com o Abel agora. Na hora, Leandro. Eu entrei com ele dentro do vestiário. Ó, o Abel. O Abel, tu sabe como é que é, né? O Abel, pra fazer trabalho integrado, não tem igual. Ele não tem melindre, ele não tem medo, sabe? Ele não tem medo de trocar informação. Ele não tem medo de dar espaço pra gente nova. O que o Abel fez em 2006 no clube justifica ser campeão da América e campeão do mundo, né? E o Abel, o Luiz Adriano me interpelou ali, me pediu isso, ele olhou bem pra nós dois. É verdade? E o Luiz Papas, deixa eu jogar e tal. Pode levar ele agora. Leva ele agora. Então, ele já saiu do campo A e foi pro campo B. E muitas vezes com o Abel, com vários, a gente fazia. Amanhã eu vou jogar o time B, quem tu quer que jogue? Aí ele dizia, pega o Chiquinho, leva o Índio pra esse jogo pra recuperar. Eu usei o Índio, usei o Elton Monteiro. Vários jogaram no time B. Que legal. E aí ele pegava o meu e levava pra lá. Pra olhar os gurinhos. A gente fez assim a Libertadores de 2006. O Abel, domingo, ele fazia o coletivo do time principal contra o meu titular. No Brasileirão, jogava os reserva dele e os meus reserva. E ainda tinha o campeonato de júnior e do time B. Então, tinha 50 jogadores felizes dentro do Beira-Ripo. Que legal. Todos eles produzindo, todos eles sendo valorizados. Nós, profissionais, se sentimos pertencentes a todo aquele processo. E o Abel chegava pra mim domingo e me chamava lá na sala e dizia, ó, o Deportivo Cali joga assim, ó. 4 com a 2, os dois atacantes. Um tem força, o outro é velocidade. Eu quero que tu faça a mesma coisa. Tu montava os gurinhos assim. Mesmo que tu tenha que mudar o teu time. E eu montava exatamente o que ele me pedia. Como jogava adversário. E a gente ficava o domingo lá de manhã, sozinho, tudo fechado. E ele preparando o time. E os caras falam que o Abel não tem muito conhecimento de tática. É brincadeira. Ele me puxava a prancheta e dizia, os caras jogam assim, o movimento é esse. Eu quero que tu faça isso. A cobertura tem que ser assim. Era muito detalhe. E a gente fez um trabalho do caramba. E tá lado a lado, Leandro. Foi muito importante pra nós. Muito importante. Era profissional, júnior e juvenil. A integração do júnior e do juvenil também, com o infantil. Muitas vezes levava os do juvenil pra treinar, os do júnior não. Porque os do júnior tinham um jogo importante. E o treinador precisava deles. O inverso ele fazia também. Então, realmente, depois que o Inter perdeu essa... Essa... Integração, né? Física, vamos dizer assim. Prejudicou demais. Hoje é lá em... Sim, 2012. Os gurinhos acabaram... Em 2012 virou esse funcionamento ali. E ali surgiu muita gente. Foi uma sequência ali, né? Foi assim, né, Lisca? Que é justamente esse período de tempo, 2012 pra cá, que o clube não ganha nada, né? E pouca revelação, né? Porque, pô, começou ali em 97 com o Fábio Pinto. Lembra? Diogo Rincon. Sim, sim. Que era do meu time juvenil. Foram campeões mundial sub-17. Sim, isso mesmo. Junto com o Ronaldinho e com o Gavião. E ali a base do Inter voltou os holofotes, né? Aí veio o Lúcio. O Lúcio foi convocado. E aí começou. Aí começou... Primeiro foi o Neymar. Aí depois veio o Sobbs. Depois veio o Luiz Adriano. Pato, Daniel Carvalho. Sempre tinha gente subindo. Sempre tinha cara de qualidade. Mas cara de qualidade. Cara de qualidade. E outra coisa, Leandro. Naquela época, as categorias de base, nós só jogávamos no fim de semana. Então tu tinha tempo de treinar os caras. Sabe? De preparar os caras pra eles estarem melhores que os profissionais. Porque era também uma metodologia de treinamento que a gente tinha na base, que ainda não tinha no profissional. Então o jogador chegava no profissional com um poder de tomada de decisão muito grande. Senhor do jogo. Então tu vai lembrar a estreia do Sobbs, como é que foi? Sim. Já chegou arrebentando. Tu vai lembrar a estreia do Pato. Tu vai lembrar o Grenal do Diego. Tu vai lembrar o Grenal do Rodrigo Paulista. Tu vai lembrar como que o Fábio Hockenbach chegou no Inter, jogou um jogo e nunca mais saiu. Jogo Rincón, Fábio Pinto. Eu sempre falava pra eles, não dá pra bater e voltar. Ficar nesse oiô, nós estamos perdidos. Agora tem que chegar jogando. Tem que chegar... E quando que eles vendiam o peixe deles? Na preliminar. Que tava todo mundo olhando. Fábio Pinto fez... Nós ganhamos do São José de 6x1. Ele fez 4 gols. No outro dia ele se apresentou no profissional. Pela preliminar. Ninguém nem conhecia muito o Fábio Pinto. As pessoas não sabiam quem era. O Nilmar fez uma final contra o São José também. Nós ganhamos 3x0. Ele era o camisa 10 do time. Os caras olharam. Meu! Sabe? Nós preparamos o Nilmar o ano inteiro pra aquele jogo dele. Nós tiramos ele do campeonato. O Hélio Carraveta fez um trabalho de hipertrofia com ele. 3 meses. Força, força. Diz que ele só pode jogar 30 minutos. Não, ele não pode jogar. Eu falei, pelo amor de Deus. Deixa eu usar ele, cara. Eu quero ser campeão gaúcho de júnior, que eu não fui ainda. Era o título que me faltava na base. Aí eles me deixavam o Nilmar jogar 30, 40 minutos. E eu já aumentei pro segundo tempo, né, Léo? Aí eu botava ele no segundo tempo. Tu imagina, né, cara? Aí o Carraveta era que tinha bando. Não, tira ele! Não escuto o quê? Não escuto, não escuto. Não, e eu botava ele e ele entrava arrebentando, né, cara? E aí os caras me cornetiavam. Até hoje, entendeu? Que diz que eu botava ele na reserva. Mas ninguém sabe que era esse trabalho já pensando na frente. E o apelido do Nilmar virou aspirina. Aspirina, aspirina, aspirina. Que porcaria é essa de aspirina? Ah, tu não sabe? Eu digo, não. Tu bota ele, ele acaba com a tua dor de cabeça. Os guris me largaram. Os jogadores falaram isso. E ficou, e ficou aspirina. O Fernando até botou no livro dele, Fernando Carvalho, essa história. Muito bom. E aí foi, cara, foi muito jogador revelado. Foi muito. O Inter de 2002 a 2012, ele vendeu quase 450 milhões. Sim, era Inter e São Paulo, Pau. É, quase 450 milhões de jogadores lá. E aí o que o presidente Fernando ali, a diretoria do Inter, começou a fazer? Começou a investir na estrutura, em condições de trabalho. Sabe? Eu me lembro que em 97, quando eu me apresentei para iniciar o ano no juvenil, já tinha o tênis na caixa para o jogador, o calção novo, a meia já não caía. Tu não precisava amarrar a meia, ela já era nova. Sabe? Começou a se estruturar também a categoria de base, se investir e se olhar de maneira diferente. 97 foi um grande ano para o Inter, um ano de virada ali. Que era o presidente europeu do Paulo Záquia, o vice de futebol era o doutor Ibsen, junto com o Carvalho, Miranda e seu Silvio Silveira. E aí eles trouxeram Medina para fazer uma consultoria, houve todo aquele problema do relatório bomba, tu não é? E eu participei de tudo aquilo, Leandro, porque eu trabalhei com Medina no São Paulo em 95. E trabalhei com Guto Ferreira também no São Paulo em 95. com o Edudu, falecido Eduardo Silva. E eu convenci o Inter a trazer todos eles para cá. Ah, convenci. Eu fui chato, cara. Eu fui chato. Convenci o Carvalho e fui no Miranda, ia no Ibsen, ia no Silvio. Traz esse cara, vamos falar com ele. Vamos organizar isso aqui, cara. Sabe qual era a frase que tinha no Inter no início dos anos 90? Se isso aqui organizar, fecha. Se organizar, fecha. Tu já ouviu isso lá no Beret? O Regis Reis dizia muito. Reginho falava e o que mais falava isso era o paizão Schneider, treinador de goleiro. O dia que organizar, fecha. O dia que organizar, fecha. Vai fechar isso aqui. E organizou. E organizou. E não fechou. E não fechou. E cresceu pra caramba. Eu me lembro do Inter quando comecei ali, a bilheteria atrás da igreja ali. Sim, sim. O dinheiro era nas gavetas, embaixo aqui, bota aqui embaixo. Aí já pega um bolo, joga pra lá. Eu digo, que controle é esse? Não tinha controle nenhum. Eu ia fazer um comentário, mas vou evitar. Eu ia gravar o meu advogado. O jurídico, o jurídico ainda não deixa. Mas é tudo história que eu vivi mesmo. Sim, sim. E ver o crescimento, assim, foi bem legal. Vou deixar o Lisca tomar uma aguinha. Tu toma uma água. A gente precisa falar das nossas redes sociais. Sim, verdade. Sigam a gente no Instagram. Conversa Fiada FC. Se inscreva no canal. Como é que é, Leandro? Ativa o sininho. Ativa o sininho, né? Porque aí vai ter sempre alguma coisa nova. Sempre cortes, novos episódios. Vai ter muita conversa boa. O Lisca já falou um monte de coisa. Tem muito mais. É, um monte de coisa legal de bastidores. Ele prometeu trazer muitas histórias de bastidores. Estendo a vida dele também. Que a gente vai entrar um pouquinho na história dele. Mas eu queria perguntar para o Lisca. Já falei tudo. Meu diretor está tudo certo. Eu esqueci de alguma coisa? Não? Tá. Eu queria perguntar para o Lisca. Tu tem o teu apelido. E eu não estou falando do Lisca. O Lisca doido. O Lisca doido. É. Que de doido não tem nada. Porque tu sabe exatamente o que tu está fazendo. Não como grama. Não ando pelado na rua. Não rasgo dinheiro. Tu te incomoda com isso, Lisca? Tu acha que é um... Eu não me incomodo muito, sabe? Mas ele facilita muito a crítica negativa. O preconceito. O preconceito. Demais. Sabe? Quando é o Lisca, é o Lisca doido, né? Vou te dar um exemplo aí. Quando eu saí do esporte e fui para o Santos. Meu Deus do céu. Eu fui massacrado. Agora o Filipão saiu do Atlético Paraná. Ele foi para o Atlético. O tratamento foi totalmente... Ele não é o Filipão doido. Ele é o Filipão. E o Lisca é o Lisca doido. Então, eu sofri demais com alguns companheiros aí da mídia, sabe? Pegando pesado, sem saber da história. Tirando muitas coisas do contexto. E eu vejo muito que é por causa do Lisca doido. Sim. Sabe? Que é mais aquele oba-oba. Não tem... É o Lisca doido. É doido, sabe? Sem conhecimento. Mas, em contrapartida, vocês aqui, muitas pessoas me conhecem. Me deram a oportunidade de falar. De falar de conteúdo. Das pessoas me conhecerem. E o Lisca doido foi um apelido que surgiu no Juventude, em 2013, quando o Juventude não tinha série. E eu e os jogadores abraçamos aquele clube de um jeito que nós falamos, nós vamos tirar esse time da Série D para a Série C. E eu comecei a convocar o torcedor e trazer o torcedor do Juventude de volta, ter orgulho de estar ali no Jacone, a papada. E o grito do Juventude era... Papo! Papo doido! E eles só transformaram em Lisca, Lisca doido! E foi no jogo da final contra o Inter, no Centenário, em 2013. Foi a primeira vez que me chamaram de Lisca doido. Nós estávamos jogando bem melhor que o Inter. Nós jogamos melhor. Tivemos um gol anulado. Perdemos nos pênaltis no campeonato, né? E teve uma hora que o D'Alessandro veio e meio que bateu uma boca comigo e disse não, mas tu é líder, nós não podemos perder a cabeça. Eu falei, é, isso aí, não sei o que. Ele virou e saiu. Quando ele virou e saiu, eu fiz assim, ah! Ah, vai te deitar. E foi na frente da torcida do Juventude. Ah, a torcida do Juventude. Ah, bom! Enlouqueceu! Mandou o D'Alessandro se deitar. Enlouqueceu e encarou. Porque quando nós estávamos aquecendo naquele jogo, sabe qual era o grito da torcida do Inter? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, parabéns. E nós aquecendo e ouvindo. E eu... Me deram o prato cheio agora. E eu no meio do jogador. Sete é o caramba, oito é o caramba. Hoje é nó, nós vamos atropelar esses caras. Chega! Acabou! Porque o Juventude sempre foi toca do Inter, né? Mas chegou um período ali que, pô, foi oito. O Clemer bateu o Pedro de Cavadinho. E eu fui na mente dos caras. Eu disse, velho, nós vamos mostrar quem é que é oito aqui. E foi muito legal, sabe? E aí depois a gente, depois desse vice-campeonato, a gente ganhou a copinha, ele é dourado com o Juventude. E a gente subiu da Série D para a Série C, que é muito difícil. Talvez o campeonato mais difícil do Brasil é a Série D. Meu amigo, ainda mais na época que eu joguei, que era regionalizado. Os dez times de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo é um campeonato só. E classificava um desses dez. E a gente, com muita dificuldade, fez isso. E a torcida do Juventude reconheceu pra caramba. Que legal. E, pô, eu tenho um carinho enorme até hoje. Sempre quando eu vou lá em Caxias, eu sou muito bem tratado. Eu fiz bastante coisa lá no Juventude. Não, na vida tu fez bastante coisa. Eu fiz no Juventude a carreata de um homem só. Eu fiz. Quando nós conseguimos o acesso, eu peguei a Dani e as minhas duas filhas. Dizia assim, agora nós vamos sair por Caxias. Eu tinha um carro com teto solar. A Dani dirigindo e eu com a bandeira do Juventude. Gritando que nem um maluco. Acabou! Conseguimos! E ninguém me seguiu. Eu fui sozinho. Aí andei. Terminei na frente da Mancha Verde, que é a torcida do Juventude. Entrei pra dentro da mancha. Os caras me botaram pra dentro. Leandro, me botaram tanta coisa no meu bolso. Era dinheiro, era... Ih, meu amigo, quando eu saio, eu digo, o que é isso aqui, rapaz? Foi muito legal. O Nego, que é um dos chefes lá, o Tiririca, o Dinho. Eu fiquei amigo dos caras, sabe? É tão próximo. Eles me ajudavam em jantares, eles me ajudavam em rifa. Porque nós não tínhamos dinheiro. Sim. Então, eu reuni as mulheres dos jogadores. Tem uma hora que eu enlouqueço tanto que eu quero treinar a mulher dos caras. Que é muito importante. É muito importante. É a base dos caras. Pô, o cara já tá lá numa confusão do caramba, sabe? Precisando se concentrar, focar. Se a mulher começar a incomodar, querer sair pra jantar, querer não sei o que eu disse pra elas, pelo amor de Deus, dois meses. Dois mesinhos e deixa os caras comigo. Depois vocês levam eles, vocês vão se divertir. Os caras vão ganhar dinheiro, vão crescer na carreira. Então, até isso eu fiz no Juventude. E foi atendido? Foi atendido. Fui, fui. Não, a mulherada, tamo junto. A mulher do Rafael Pereira, do Zulu, do Jardel. O Alan Rusch, eu tava nesse time. O Alex, o Tedes, o Ramiro, o Bressan. Os caras... O time era bom, hein? O time era bom pra caramba. E assim, era uma galera, isso é muito importante no time de futebol. Uma galera família, que era Jardel, o Zulu, o Fernando, o Fernando, o goleiro, que tá no Fortaleza hoje. O Falma também tava. E aí a galera mais nova, louca pra crescer. E muito identificada com o Juventude, né? E vendo aquela situação horrível que o clube tava, é a nossa chance. E eu falei pra eles, é a nossa chance. E realmente foi, porque dali que eu fui pro Brasil, né? Dali eu fui pro Náutico, aí depois pro Ceará. Mas quem realmente me projetou a nível nacional foi o Juventude. Que legal. Diz que você chegasse a treinar o sub-20 do Grêmio, né? Por que nunca teve a oportunidade de treinar o Grêmio? E tem uma história. Cheguei muito perto agora. E tem uma história, né? Muito perto. Cara, por opções, né? Por opções. Eu sei que o presidente Guerra gosta muito do meu trabalho. Inclusive consultou alguns amigos que trabalharam comigo, né? Em que momento, Lice? Quando ele tava se preparando pra ser candidato. Mas talvez ele não esperava que o Renato fosse continuar. Eu fiquei muito perto de vir pro Grêmio quando o Filipão veio. Também tive conversa com algumas pessoas ali. Nessa última do Filipão agora? Nessa última agora também, né? Até por causa do trabalho do sub-20 lá, que foi muito legal. Foi muito legal. O Grêmio me chamou pra treinar o sub-20 do Grêmio logo depois que o Grêmio caiu, em 2004. Aí o Grêmio vem pra cá que nós não temos nada. Vem aqui organizar e tal. E eu, pô, tanto tempo de Inter, né? Pô, o Grêmio me chamar, aquilo ali pra mim, cara. Tu não sabe o valor que foi aquilo ali pra mim. Tu não sabe como que eu fiquei feliz. A gente sabe como o clubismo aqui é tão bizarro. É tão, pô, tu sabe. Tu é assim, pô, vem aqui, tu é bom. Vem trabalhar conosco. Pô, e eu trabalhei. Foi muito legal. E tinha gente ali, porque tava o Marcelo Groi, que eu puxei do Juvenil. O Lucas, o Anderson, o Luiz Felipe, o Samuel. O Anderson renovou o contrato ali, né? Mário Sérgio, o Adorno. Mário Sérgio e o... Não, mas o principal foi o Escapini. Falecido Escapini. Porque ele foi junto conosco pra Taça. E o Anderson foi muito inteligente. O Anderson tava naquele processo de renova ou não renova. E um dia eu tô treinando ali no suplementar, porque o Grêmio não tinha o dinheiro pra nós pegar o ônibus pra ir pra Eldorado. Tu imagina a situação. Não tinha dinheiro pra molhar os campos. Não tinha água pra molhar os campos, Eldorado. Começou a temporada sem 11, né? Sem 11. Não tinha time, né? O Rodrigo Caetano teve que ser atrás de Catagena. Isso. Aí o... Aí o presidente chamou e disse, vocês vão ter que treinar aqui no suplementar. Eu digo, ah, que beleza. Que maravilhoso. Eu falei, graças a Deus, né? Pô, vou treinar aqui, não precisar pegar o ônibus pra Eldorado. E o nosso treino era das duas às quatro. E ali todo mundo via, né? Todo mundo via ali trabalhar. E os caras, opa. O cara... Eu nunca vou me esquecer. Tu lembra do seu Glênio Reis? Claro. O seu Glênio Reis acompanhava todos os treinos ali. Sim, ele ficava sentado ali. Ele me chamou um dia e disse assim, eu nunca vi um cara com tanta energia. Tu tá à vontade aqui, tu tá feliz. Eu falei, como é que o senhor sabe? Ele é que porque eu tô aqui não sei quantos anos. Eu tô aqui há quantos anos, espiando. E eu vejo tanta gente passar aqui. E eu falei, o senhor tem toda a razão, eu tô feliz demais. E aí teve um treino que os jogadores estavam se arrastando assim. E eu, para, 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 para. Quando eu era maluco mesmo. Quando eu era doido. Isso aí foi... Aí botei eles tudo na sala de musculação do Olímpico. E comecei. E me babava em cima deles. E o Lucas aqui, o Anson aqui. Eu digo, cara, vocês estão treinando desse jeito. Cara, tu acredita que no meu segundo dia de treino no Grêmio, no juniour do Grêmio, os jogadores tiveram bolha e assadura do calção? Eu falei, o que vocês estavam fazendo aqui, cara? Que intensidade vocês estavam treinando aqui, cara? Que velocidade? Você sabe que vai sobrar tudo pra vocês, né? O Grêmio tá sem dinheiro. O Grêmio vai fazer a base do ano que vem em cima de vocês. E vocês é que vão ter que tirar o clube dessa situação. E vocês estão rindo. Quem tá roubado é vocês. Que vocês ontem eram jogadores de time de série A, da base, é um valor. De série B, é outra. O maior prejudicado é vocês. Eu não sei porque vocês estão treinando assim. Cara, foi um santo remédio. Virou a chave. Virou a chave. Foi bonito. Foi bonito. E voltamos e ó. E nos abraçamos. A gente ficou entre os oito. Perdemos pro Vila Nova. Do Pedro... Do Paulo Ramos, falecido já. E do Pedro Júnior. Que vieram pro Grêmio. Que o Escapini fez tudo. Mas o que eu ia te contar do Escapini? Chegamos lá. Em Barueria a gente ficou. E eles renova, não renova, não renova. E o Anderson, não. Já reuni todo mundo. Ninguém vai usar o celular aqui. Tá todo mundo focado. O Anderson disse. O Anderson, eu disse. Tem alguma coisa estranha aqui. Mas tudo bem, né? Aí tomou ali de noite. Eu e o Escapini. A gente ficava no quarto embaixo. E ele gostava de tomar um vinho. E eu e ele tomando um vinho. E eu... Ouvindo. Mas tem alguém falando no celular aqui, né? Mas eu recolhi todos. Quando eu subi, quem estava no celular? Anderson. O xerife, o xerife. Ele olhou pra mim assim. Eu digo. Mas que é isso, rapaz? É que eu não te contei. Eu tenho três. Eu digo. Não, eu sabia que tu tinha dois. Ele. Não. Eu tenho três. Aí nós conversando com ele. Tá, mas pra tu renovar... Ah, os caras me ofereceram uma linha ali. Ele disse. Não vou renovar, não vou renovar. Aí o Escapini. Vamos oferecer 20 pra ele. Eu falei. Tu tá louco. Esse jogador vale muito mais. Tu tá louco. E aí depois o preço e tal. Aí ele... Se eu chegar nos 40, eu digo. Bom, aí eu acho que... Quanto que ele ganhava? Ele ganhava 800 reais. Ele ganhava 800 reais. Aí eu chamei ele um dia. Anderson, vem aqui. Ah, esse negócio da renovação e tal. É, Elisca. Mas os caras só me enrolam e falam que vão fazer uma proposta. Eu digo. Então, eu tenho uma proposta pra ti. 40 conto. Ele. Onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Fala com o Escapini ali. O Escapini já arrumou com o Mário Sérgio lá e tal. E quando tu chegar, tu já vai assinar, né? E foi o que aconteceu, né? E aí depois a história, todo mundo sabe. Aí o Anderson volta. Aí começa a treinar no profissional. O Deleon botou ele de volante. Aí eu olhei. Caramba. Volante. O Anderson não tinha muita responsabilidade tática, né? Coitado do Samuel, centroavante do Júlio. Não tinha que marcar pra ele. Terminava o jogo, o Leandro. O Samuel se atirava numa cama lá em Barueri. E ficava assim, ó. E eu chegava. Bom, meu. Tá bem ele. Eu vou correr por esse. Eu vou correr por ele, Elisca. Fica tranquilo. Eu tô fazendo o serviço sujo e tô bem assim. Mas era bem assim, cara. E aí o Anderson de volante, né? Eu digo. Aí eu perguntei pro Mário. Não, não. Nós temos que ir. Incentivar que ele tenha algum compromisso tático sem bola. Eu achei até interessante. E depois ele vai pro Manchester e é campeão da liga jogando de volante. Então o Deleon lá na frente, não sei se foi proposital ou não, mas ele foi o primeiro a botar o Anderson de volante. Mas essa temporada 4, 5 no Grêmio é interessante porque em seguida também cai o Deleon e surge o Mano Menezes, né? Surge o Mano como técnico também. Que era do Caxias, né? Que era do Caxias. Então é toda uma transformação. Passou por toda uma transformação. Toda. E talvez o Mano seja o último. É o último, assim, treinador dessa geração mais nova que conseguiu entrar nesse hall aí, né? E se firmar. Porque depois das redes sociais aí da nossa classe aí tá dura, né, cara? Nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo, né? Não tem um treinador da nova geração que conseguiu se firmar. Por que o Lisca? Mas ninguém conseguiu, sabe? Primeiro porque os mais antigos não dão muito espaço. Eles continuam aí, né? E segundo, a sustentação. A sustentação política, a sustentação de trabalho. A pressão hoje é muito grande. A influência da rede social no clube é enorme. Vocês não têm noção de como vocês influenciam. Se vocês tivessem, vocês iam influenciar mais aí. Mas todo presidente, diretor tá olhando, tá vendo. É impressionante isso. E mais a invasão portuguesa agora. E a invasão dos treinadores estrangeiros, né? Porque o que não presta no futebol brasileiro é o treinador. Os clubes estão super bem. Ninguém tá devendo nada, né? Os gestores. Ninguém foi preso. Ninguém saiu. Mas o problema do futebol brasileiro é o treinador. Como é que tá vendo isso? Ah, eu não concordo, cara. Eu vejo uma geração mais antiga que realmente... Hoje, dificilmente, tu vai mudar eles. O conceito de jogo, né? O treinador brasileiro tem muita dificuldade pra pressionar alto, né, Leandro? Pra jogar com a linha alta. Os zagueiros mais antigos têm esse preconceito. Ah, mas eu sempre joguei assim. A minha referência sempre foi o homem, né? O futebol moderno, ele praticamente marca a zonal, que a referência é bola e espaço, né? E só um parênteses me permite, falando dos novos, né? Certo. O Diniz, cada vez que perde, é ironizado, né? É só perder um jogo que... Ah, o Dinizismo começa a virar piada, né? Ele tem uma maneira autoral de se jogar futebol, né, Leandro? Totalmente diferente, né? Que é um jogo de espaço de fase, que eu chamo. Ele vai jogando por fases, né? E agrupando jogadores de um lado do campo, privilegiando muito a parte técnica do jogador, que eu acho muito interessante. E o jogo associativo, né? O time do Diniz não tem muito tempo. Porque daí os nossos jogadores vão pra Europa e acabam fazendo isso, né? É, aí eles dizem que só fazem isso na Europa, que eles têm que aprender na Europa. Eu fico maluco com isso, né, Leandro? Porque a gente ensina isso desde 97, lá na base do Inter. A periodização tática, que é a integração das valências, né? Dentro de uma sessão de treinamento que é o forte do futebol português, eu já faço isso desde 97, dentro do Internacional. E não é de graça que saiu todos esses jogadores que a gente comentou aqui. E eles sabem, eles valorizam isso, porque lá em 97, eu, Guto, uma nova linha de treinadores do futebol, né? De futebol. E o Inter fez muito isso, baseado em quê? No Grêmio. Porque eram os treinadores do Grêmio. O Armando Desessar e o Rogério Zimino. E o Inter era só ex-jogador, sem formação, pouco valorizados, mal remunerados, sabe? Era quase que um subemprego, quando eu cheguei no Beira-Rio. Quase que um bico. Quase que um bico. E a gente conseguiu transformar isso. E quem começou a transformar isso no Grêmio foi o Serginho Vaz, como diretor, que apoiava dois professores como treinadores. E o Grêmio não é de graça, que revelou aquela fornada. Roger, Danley, Emerson, Tinga. Pô. Polga. Polga. E tem mais. Eduardo Costa. Eduardo Costa. E vai embora. A pouco tempo tem isso. É todo o time do Tite, praticamente, depois. Todo o time do Tite ali, né? E o Inter se baseou muito nisso. E isso o Fernando não esconde, né? E eu incomodava o Fernando. E aí? Quando é que vai? E o Fernando, cara chato, não sei o quê. Pô, e aí uma vez ele me pegou falando umas coisas na faculdade e alguém foi e dedurou pra ele. A polícia tá lá na faculdade dando discurso. Que tinha que mudar? Pô, imagina, em 96, eu novo pra caramba. Eu tava enlouquecido. Eu queria mudar aquilo ali, entendeu? E aí ele me chamou na sala e disse assim, pô, me falaram que tu tá falando isso, tá falando isso, tá falando isso. E eu? Sim. Tô falando. E ele, mas como? Na faculdade. Eu falei, não, isso aí tu tem razão. Eu não podia externar isso, mas eu tava falando com três amigos. Tu sabe que eu falo alto. Passou um traíro atrás. Ouviu. E entregou. Mas ele, tu não pode falar assim, não, tudo bem, eu não posso falar demais. Mas pra ti eu posso falar. E ele, calma, cara, calma. Tu não tá vendo que esse é meu primeiro ano. Isso aí foi em 96. Ano que vem em 97, que nós vamos fazer as mudanças. Eu digo, então tá bom, mas eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar. Então a relação com o Fernando. Então, é, a relação pra ele te ligar uma e meia da manhã. Só por isso. Só por isso. E só porque... Aí tu tinha que aceitar, tu não tinha. Como é que eu ia dizer não? E outra coisa que eu digo, se eu digo não, imagina meu avô e meu bisavô. É, Deus. Eles iam vir puxar meu pé de noite e dizer, o que que é isso, rapaz? A família do Lourenço tem uma lista de serviços prestados aí. Mas tu não te arrependes daquela bomba que pegou. Claro que não. Leandrão, vamos dizer bem, a verdade, vocês foram muito compreensivos comigo. A imprensa... Nunca ninguém botou na minha conta. Não, mas nem tinha como botar. Nunca. E se tu pegar, meu aproveitamento foi de... Deixa eu me defender aqui. 44%. Era do 11º colocado. Não, não. Mas nunca, 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 nunca. E na verdade foi uma grande experiência pra mim. E acho que foi a última vez também que tu fez o Valdívia jogar, né? Que alguém fez o Valdívia jogar, né? Foi, foi. Minha conversa... Contra o Cruzeiro é dele, né? Minha conversa com o Valdívia foi sensacional. Conta, conta pra gente. Foi sensacional. O Valdívia, eu peguei os números dos treinos, era ridículo. Aceleração, quilometragem percorrida, intensidade do treino. E eu, cara, tá. Aí a gente foi jogar contra o Corinthians em São Paulo. E na última bola do jogo nós tivemos uma falta lateral. E até o Danilo Fernandes foi pra área. E o Valdívia me bate direto no gol. Meu amigo, eu queria matar ele, o time inteiro queria matar ele, né? Chegou na outra semana no Beira Rio, reunião com os jogadores e eu nem falei com ele. Dificilmente eu faço isso. Primeiro eu falo com o jogador, pra depois falar no grupo o assunto. Não, dessa vez eu vou direto, né? Teu o pé na porta e foi? Descasquei ele na frente e o jogador. Alguém falou pra esse cara, ai, pô, esse guri, não sei o que. E eu digo, cara, primeiro eu dei nele, né? E os caras, quando eu saí, veio o Danilo, veio o Andres, caramba, até que fim, não sei o que. Aí eu falei, tá, mas agora eu vou falar com ele. Aí, tu. Vem pra minha sala. Vem pra minha sala. E ele foi. E eu fiquei ali mais um pouco. Quando eu entrei, ele tava com as pernas em cima da minha mesa. Nossa. Leandro, com as pernas em cima da minha mesa. Como assim? Com os pés pra cima? Pra cima da minha mesa, eu tô esperando. Não é possível. Tô te falando, sério. Eu cheguei, fui cumprimentar ele, assim, ele sentado, eu digo, levanta. Puxei ele. Aí ele levantei, cumprimentei, ele senta aí. A gente perdeu totalmente. Aí eu falei, cara, o que que é isso? E ele, não, não. Eu tava com os pés em cima da mesa, né? Aí eu falei, sim, tu tava com os pés em cima da mesa do treinador, cara. Não, é que eu sou meio perdido, eu sou meio avoado, eu tô vendo. Meio perdido. Eu tô vendo, né, cara? Aí começamos a conversar. E eu fui pra... Sim. Mas pra dar uma jantada, assim, e aí ele começou a... a abrir a guarda, sabe? Ele começou a lisca, mas não é isso, é que eu não tenho muita orientação àquilo que a gente tava falando antes. Ninguém conversa muito comigo. E aí a gente começou a conversar. E aí ele começou a me contar a história de vida dele. Ele começou a me contar a história da mãe dele, que era faxineira, do pai dele, que era servente. E eu comecei a pensar alto junto com ele. Tu já... Tu tem noção, cara? De onde tu tá? Qual é o... Quanto que tu ganha hoje? O que que tu pode propiciar pra tua família? Ele, pois é, cara? Nunca tinha pensado nisso. Eu digo, cara, Valdívia, tu quis comprar um carro do Rafael Moura, ele comprou um carro do Rafael Moura, aqueles... conversível. O carro era 400 mil, ele queria pagar 500 mil, porque ele queria o carro na hora. E o Rafael Moura dizia pra ele, não! Eu não vou te vender. mas eu quero. Ele falou, mas tu quer tomar um prejuízo? Então toma. Aí ele não tinha casa, ele tinha uma moto, uma lancha e um carro, mas não tinha casa. Aí eu falei, onde é que tu guarda isso? Eu alugo uma garagem. Eu falei, tu é maluco, meu amigo. Aí a gente foi conversando, Leandro. Foi conversando, e aí fomos. Ele começou a chorar, e eu comecei a chorar. A gente criou uma identificação, e aí ele me disse assim, eu vou jogar contra o Cruzeiro, tu vai ver só. E ele me reclamou muito que quando ele pegava a bola, os caras sumiam. Ah, os parceiros dele. Os pica mesmo, ele dizia, some, Lins, que eu pego a bola, cadê os caras? E eu digo, calma. todo mundo com medo. Quando tu tá nessa situação, ninguém bota, cara. Futebol é um jogo de antecipação, é um jogo que tu tem que ter iniciativa, tu tem que te expor, e ninguém quer se expor nessa hora. Tá todo mundo com a bunda na parede. E ele era um menino assim, meio consequente, então ele tava puxando o processo. Então a responsabilidade ia muito dele. Quando a gente treinava lá no suplementar, ele não tinha proteção, passava a torcida, quem que xingava? O Valdívio. E eu comecei, realmente, ele tem razão no que ele tá falando. Ele falou, eu falei, mas eu não vou te botar pra iniciar contra o Cruzeiro. Vou te botar no segundo tempo, porque teus números, tu não aguenta ele, não. E a semana ele treinou pra caramba, mudou totalmente a postura dele. Uma conversa. Aquilo que eu te falei. Imagina se tivesse... Uma conversa. Porque ele tinha muito talento. Sim. Talento é indiscutível. Depois da lesão, realmente ele não conseguiu, né? E aí ele treinou pra caramba, e eu botei ele no jogo, e ele decidiu o jogo. Ele fez o gol. E ele pegou a bola na nossa área, levou, 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 se tu olha o lance, ele vai levando e não aparece ninguém. E eu digo, filha da mãe, ele realmente tinha razão. E ele vai, 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 eu vou chutar. Não tem pra quem dar. Chutou e fez o gol. Mas aí caiu todo mundo no chão. O time caiu no chão, e eu digo, levanta! Tem mais jogo. Dois chorando, três apavorados, 55 rezando. Eu falei, que isso, cara? Grande arrancada do Valdívia. Tem Niko colocado, preferiu, ele bater, não bateu. Goool! Goool! Valdívia, pouco pica, pouco gol, pouca jogada. Jogadores do Vintra, se atiram no gravado. Tu não tem muita noção, porque eu tava chegando, né? E os caras estavam o ano todo ali. Sim, sim. Quando a gente foi jogar contra o Cruzeiro, sabe qual era a ordem que deram pra mim? Não traça tua família, deixa teu carro no shopping. E eu cheguei, rapaz, tava assim, os negócios sendo montados, tablado. E eu disse, quem que vai vir pra cá? O Bill Clinton? Vai descer o presidente dos Estados Unidos aqui. E os caras, não, porque pode ter que quebrar quebra. Eu digo, não. O vidraceiro, o famoso vidraceiro. É, vamos jogar. O famoso portão 8, que tu deve, debergo. Portão 8, aconteceu coisa. E tomou um lanhaço da Brigada uma vez. É mesmo? Ali, 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 ali. Quando tinha a Coreia. E o portão 8, era um outro Beira-Rio, né? Tinha mais alma também, né? O futebol era diferente. Hoje tu vai no estádio, é bem diferente. Eu tenho ido no jogo de Inter e Grêmio. Muitas vezes a torcida quer apoiar, mas falta aqueles que puxam, né? Fica mais pras organizadas, né? Os outros parecem que tão vendo o jogo, assim, ô! Mudou um pouco o perfil da cidade. É, não tem mais aquela emoção, né? E a experiência no Grêmio foi legal pra caramba, Leandro. E ali foi, eu saí duas vezes de um time pra ir pra outro. A primeira vez foi no Júnior do Grêmio, que eu tava muito bem ali. Paulo Odoni assumiu, o Rodrigo Caetano e foi embora todo mundo e eles me chamaram pra renovar a minha, só eu. E eu, pô, fiquei feliz pra caramba, né? Só que nesse mesmo dia o Fluminense me ligou e me fez uma proposta o triplo do salário que eu ganhava no Grêmio. E o Grêmio tinha uma... Tava em crise, né? E eu, pô, recebi essa proposta. Ele, não, para aí o Rodrigo que eu vou falar ali com o Pelai, vamos ver até onde a gente pode chegar. Aí deram uma melhoradinha ali, mas ainda continuava o triplo, né? Aí o Pelai passava por mim e disse assim, tu acha que nós vamos te melhorar? Eu digo, calma, cara, eu só tô falando contigo e tal. Não quero saber! Vai! Aí eu fui, Leandro. E foi um erro do caramba. Não, foi um erro do caramba. Foi? Foi porque quem me levou pro Fluminense era oposição, tinha eleição. Eu durei três meses no Fluminense. Não recebi. Perdi de receber no Grêmio. Não recebi no Fluminense. Não recebeu o triplo e não recebeu o... Não recebi o que eu recebi e ainda tive que gastar pra morar no Rio e pra ir pra Xerê. Quando eu fiz o cálculo na época, eu quase morri. Eu digo, pra que roubada que eu me meti. Mas ali eu aprendi, né? Sim. Aí eu nunca mais fiz isso, né? E tive várias oportunidades de estar no Ceará bem pra caramba, me convidava. Cuidava quem era a gestão e quanto tempo voltava pra... Aí agora eu resolvi fazer isso também, né? Saí do esporte, fui pro Santos e falei, cara, isso eu não faço mais na minha vida. Foram duas vezes que eu fiz e nenhuma funcionou. Então a gente vai aprendendo também, né? Mas assim, o Grêmio eu tive o problema de jogar na escolinha do Grêmio. Eu convivi com com o Milton Coelho, com o tio Nelson Medo. A gente jogava a bola junto. Eu ia cedo pra jogar com o tio Milton. A dupla de ataque era Liske e Milton Coelho. Só pra ter uma ideia, olha com quem que eu jogava. Olha a minha máscara, né? O Nelson Medo no meio, o doutor Grenal, que era o tio Hersch, que era elegante pra jogar e tal, porra. O Diffini, lembra do falecido Diffini? Mesmo gordinho que ele era, mas jogava a bola três dedos. Nossa, o Carvalho jogava lá também, né? E aí eu ia muito no Grêmio. Jogava alguma coisa? Não, não. O Fernando era tudo, não, era 10 pras duas. Só teórico. Era mais teoria mesmo. Mas ele já tava cheio de problema no joelho. Eu falei, o Fernando parecia um gladiador jogando. Ele botava a joelheira, cocheira, eu digo, mas nem entra no campo. Aquele cheiro de geló. Oliske, foi nessa época que tu enxergou o Renato? Não, não me fala. Foi nessa época. Foi nessa época que eu ia muito mais no vestiário do Grêmio, porque esses aí eram todos conselheiros fortíssimos do Grêmio. E eu ia no jogo com eles direto. Eu adorava futebol, né? E o meu avô morava na José de Alencar, na frente do antigo Castelão Supermercado, que ainda é ali. Então, do Grêmio pro Inter era muito perto. A minha avó sabia no Grenal quando era gol do Inter e do Grêmio pelo barulho da torcida. Da torcida. Ela dizia pra mim, gol do Grêmio. Como é que tu sabe? Não, porque veio de lá, não sei o que. Eu digo, não pode ser verdade. E a minha avó, assim, era a maior colorada que eu já conheci na minha vida. A Valny de Lorente, mulher do meu avô. Meu Deus do céu. Nossa, mãe do céu. Ela ficava xingando a torcida do Grêmio que passava na frente da casa dela pra ir pro estádio. Eu digo, vó, eu não gosto. Não sei o que. E a minha outra avó, a Carmen, totalmente gremista. Ao contrário, o Cirno de Lima. Mas aí já era uma família mais, mais condições e tal. Então já era uma torcida diferente. Mais contida. É bem mais contida. Meus tios, metade era gremista, metade era colorada. E eu ia muito com o tio Bi, o Gilberto Chaves, que também era conselheiro do Grêmio, me levava no vestiário do Grêmio. E eu cheguei lá com 10, 11 anos e parei do lado do Renato. O Renato só de sunga. Não estava pelado. Vamos clarear bem aqui. E eu fiquei impressionado com a força do Renato. Porra, colchão. Agora vão pegar no meu pé. Eu não falei nada. Paletão. O Renato era força pura. O Renato era um tanque. Era uma referência. E eu vi o Renato jogar desde o início da carreira dele. Tanto liso. O Renato é o cara que ia pra noite e deu manhã e estava se garantindo no treino. O Renato atropelava todo mundo. No fim de carreira eu vi agora umas imagens dele jogando no cruzeiro. Não vamos falar de DVD. A gente tem que convidar o Renato a vir aqui e falar do DVD do Renato. É, com 29, 30 anos. Cara, ele arrebentando. E agora a gente fez o curso junto na CBF e foi muito legal a nossa relação. Ele ficava do lado da turma e eu do outro. E ele largava uma de lá e eu largava daqui. E nós fomos tocando o curso. Aí nos botaram pra dar uma palestra junto. Eu e ele. Ah, meu Deus. Pra falar de um jogo. Qual é o jogo que nós falamos? Acho que Ceará e Grêmio. Ele falava do Grêmio e eu do Ceará. Aí começou a discussão e aí foi pra seleção de 82 que era melhor e a de 94 era mais eficiente e eu defendendo a de 94 e ele de 82. Sim. E eu, não, porque não houve o Liss que aí o Dorival Júnior tu tá falando uma bobagem aí já viu não sei o quê. Eu digo e tem mais, Renato. Tu fosse o injustiçado em 82 era pra tu ter a ponta da seleção. A seleção não tinha ponta. Tu não lembra do José Ares? Bota a ponta, Tele. Tu tinha que ter ido. Tu era o melhor. O Liss que tem razão em tudo, cara. Ele tá certo em tudo. Pô, eu retiro o que eu falei aqui. Ele tem razão em tudo. Porque o Renato, pô, na Copa de 82, 86 talvez ele tava ali no auge, né? E ele fez falta pra gente pra caramba. E a seleção de 82 pra olhar o jogo Brasil-Itália realmente falta a jogada pelas beiradas. Eu fui olhar o jogo pra ver. E o nosso time era Éder pra dentro, Paulo Isidoro, só que todo mundo o Leandro era um lateral que vinha por dentro, o Júnior era um lateral que vinha por dentro. A Itália fez um ferrolho e jogou melhor que a gente. Mereceu ganhar. Então, eu pegava no pé dele que ele fez falta. Se ele tivesse jogado, a gente tinha sido campeão do mundo. Tu já subiu alguns degraus com ele. Acabou. Hoje eu sou o melhor amigo dele. O Lisca, poxa, todo esse conhecimento, também um bom comentarista, um cara divertido de se ouvir também quando tu comenta. em algum momento tu pensa daqui a pouco em deixar de ser o Lisca e virar o Luiz Carlos Cine Lima de Lourense gestor? Eu penso em ter o meu centro de treinamento, sabe? É o meu sonho. E eu, daqui a uns 10 anos, eu quero ter isso. Eu quero produzir o jogador. Eu quero fazer o produto da maneira que eu acredito, do infantil ao profissional. Eu acredito muito que a formação do jogador é como uma fábrica. Tu tem que ter um material de qualidade, um material humano e aí a partir daí eu desenvolvo. O infantil que é a fase fundamental, o juvenil que é a fase complementar e os juniores que é a fase especialização final. Montar um clube, um clube teu. Montar o centro de treinamento e aí colocar os jogadores nos clubes, sabe? Já lá no júnior, último ano de infantil para juvenil, já poder levar o jogador de uma qualidade. Porque as pessoas pouco se aperceberam. Mas todos esses jogadores que nós falamos, Fábio Pinto, Rincon, Hockenbach, Daniel Carvalho, todos eles fizeram juvenil e júnior no Inter. A única exceção é o Lúcio. Direto, depois daqueles sete a um que o Carvalho viu e trouxe ele. Todos os outros tiveram a formação, tiveram a qualificação e tiveram os conteúdos aplicados no momento certo. No Grêmio, praticamente é assim também. Se tu pegar o Tinga, se tu pegar o Gros, se tu pegar o Lucas, se tu pegar Carlos Eduardo, a maioria tem essa formação. Não é essa coisa de contratar já pronto, semipronto. Eu gosto de formar o jogador. de qualificar. Mas você não acha que tu vai esbarrar no preconceito dos clubes? Porque a gente vê hoje, por exemplo, tem algum problema, o jogador tem algum problema, Deus o livre vazar para a imprensa que está se tratando com outro médico que não é o médico do clube. Tu não vai esbarrar nessa... Não, acho que não. Eu vou ser um fornecedor. Essa redoma, nessa redoma que o clube faz. E aí são algumas coisas que assim, Deus o livre, quase todos os jogadores consultam com outros profissionais. Não, exato, exato. Mas Deus o livre vazar. Os jogadores hoje, eles têm um personal treino em particular. Sim. E eles têm um personal estatístico profissional, tático. Eles contratam um analista individual hoje. No Santos, vários tinham. No Grêmio tem, no Inter tem. A minha única questão é do personal, do preparador físico individual, é ele poder trabalhar alinhado com o profissional da casa. porque a gente exige demais dos jogadores, sabe? No dia a dia. E hoje com essa sequência de jogos e viagens e pouco tempo para treinar, tu tem que saber dosar muito a carga e saber distribuir demais a carga de trabalho. Muitas vezes pode haver uma sobreposição de carga. Então, muitas vezes o jogador ainda tem esse preconceito. Eles mesmos com eles, ah, eu preciso estar mais forte, eu preciso estar mais com hipertrofia. E muitas vezes isso atrapalha até a mobilidade, a agilidade do jogador. Sim. Então, é o único senão. Agora, consultar fora e ver fora, isso é corriqueiro, isso é normal no futebol. E já tem o... Desculpa, não. Não, vai, vai, vai. Claro que 10 anos passam voando, né? A gente sabe. Já tem o nome do clube, um local assim que imagina. Não, não tem nada. Eu tenho o projeto, que é o Centro Técnico do Futebol, um projeto que eu fiz junto com o seu Clóvis Dias, não sei se tu conhece, mas que era muito parceiro do Medina, que faleceu. e ele me deixou todo o conteúdo. Nós desenvolvemos junto, muito mais ele, mas ele me deixou tudo pronto, Leandro. Sabe? Claro que a gente vai atualizando, Sim. E é uma coisa que eu quero desenvolver. Não tenho nome ainda, não tem, mas eu quero também fazer um projeto social junto com isso, né? Entrar na periferia, oportunizar muitas vezes meninos que não têm possibilidade de vir num Grêmio, num Inter, num Juventude, num São José, de tu ir a eles. Porque lá está a matéria-prima. É lá que está. E nós ainda temos futebol na periferia. Eu que morei muito tempo no Nordeste, para cima, e tem muito futebol ainda. Tem muito futebol na periferia, na praia, muito futebol nas invasões, como se fala lá em Salvador, nas vilas, como se fala aqui, na boa viagem em Recife, que tu não sabe que tem de campinho e guri jogando. E eu acho que os clubes têm que encampar isso. Se os clubes não vão encampar, eu vou encampar. Eu quero fazer isso. Agora eu tenho que estar bem resolvido financeiramente, né? E parcerias também. Algumas pessoas que trabalham com futebol já me aventaram de querer fazer isso, principalmente empresários. Mas eu não queria, sabe? Eu queria fazer uma coisa minha e aí fazer as parcerias de acordo com a necessidade do crescimento do projeto. Mas é uma ideia que eu sempre tive que, se Deus quiser, eu vou conseguir. Me diz uma coisa, Lisca. Qual é o sonho do Lisca hoje? O sonho? Sonho. É me filmar no mercado de treinadores de alto nível do futebol brasileiro. Que é muito difícil. Eu, por experiência própria, eu já estive ali, já estive aqui, hoje eu não estou trabalhando. Claro, como tu falou, muitas... Vêm muitas situações, situações, mas tu chega num momento da tua carreira também que tu pode selecionar mais, tu pode escolher onde tu quer trabalhar também. Ainda mais um ano turbulento que eu tive o ano passado. Então, a gente começa a selecionar mais porque essa parte, a escolha do projeto é muito importante para o sucesso. Como a escolha de um plantel de jogadores é muito importante para o sucesso do trabalho, a escolha do caminho, essas tomadas de decisão de carreira para nós é muito difícil. E muitas vezes, por mais experiente que tu seja, tu continua errando. É impressionante. Eu com 30 e 33 anos, agora eu não erro, mas erra. Erra e erra mesmo. E aprende para caramba. Sim, aprende. Aprende para caramba. Então, o meu sonho hoje é realmente me fixar e poder ter uma carreira entre os maiores clubes do Brasil que eu ainda não tive ali no Santos, mas o Santos com muita dificuldade, o Inter naquele período pequeno, o Vasco na Série B e não consegui ainda me firmar nesse mercado. E se nas tuas pulseirinhas o Respira e o Foco é um novo Lisca também? Não, esse aqui eu já usei desde o que eu trabalhei no América, sabe? E é esse trabalho que eu te falei da parte mental. Pois é, pois é. E eu vou até lançar no meu Instagram a partir, acho, da semana que vem. Uma forte é como é que é? Agarra sua mente e energize seu jogo. Ó. É, porque aquela coisa daqui a pouco tá nervoso, né? No meio do jogo ou outras situações. É isso aqui. É uma ferramenta que ele é meu primo, na verdade, Rafael Sine Lima, que mora há 30 anos nos Estados Unidos e trabalha com tênis, é professor de educação física como eu e ele se especializou nessa parte mental. Entende? Então a gente tá trocando muita ideia sobre isso e eu quero trazer isso pro futebol. E a gente vai lançar uma série disso aí, vai ser bem interessante. Ah, que joia, Elisca. Quem puder ver é no Elisca Treinador Oficial. Bons projetos, Elisca. É, não, boas ideias. Projeto legal, a gente já fez as filmagens, né? E a gente aborda muito isso, a parte mental e como que nós estamos trabalhando isso. A integração também do esporte-escola, que nos Estados Unidos é muito forte. Eu tive esse privilégio de ter uma escola que privilegiava muito o esporte, que é o Colégio Americano. O Colégio Americano. O Colégio Americano, na minha época, pô, eu passava o dia inteiro no colégio praticando esporte. Eu jogava vôlei, eu jogava basquete, eu nadava e jogava futebol. Teve bons professores também? Tive bons professores, o Luiz Fernando aqui foi meu... Nós vamos chamar, na verdade, eu ia te dizer que como tu não foi um bom aluno, a gente ia trazer o professor para resgatar... O Luiz e o Armando. Vem pra cá, o Armando era o treinador e o Luiz Fernando... Nosso diretor vai invadir o programa. E era o preparador físico. E é o único preparador físico que fez eu treinar. Porque ele me enganava, ia me dando bergamota, come uma bergamota e sobe a lomba. Aí eu dizia, tá bom, dá uma volta ali que vai ser bom pra ti. Mas esses dois caras, eles... Olha aí. Esses dois caras, eles me mostraram que era viável um aluno, um professor de educação física vencer no futebol. porque o Armando logo em seguida foi pro Inter, foi pro Grêmio, o Luiz também foi jogador do Grêmio, trabalhou no Grêmio. E eu disse assim, pô, eles conseguem, quem sabe eu também possa conseguir, né? E aí fui fazer educação física muito inspirado neles. E hoje mantenho relação com os dois. O Armando eu levei pra Ubra pra introduzir o futebol, levei pro Inter, levei pro Ceará e levei pro América. O Luiz ainda não tive oportunidade porque ele foi pra outro lado, né? Vamos ajeitar a mesa que como a gente trouxe um outro convidado... Vem todo mundo pra cá. Isso, todo mundo cabe na mesa, nas câmeras, tá todo mundo enxergando. E o colégio americano fomentava demais isso, sabe? Tinha Olimpíada Metodista, Mirim, Olimpíada Metodista, aí já juvenil, que era 17, 18 anos. E nós tínhamos o time de futebol treinado pelo Armando, a gente treinava todos os dias, jogava contra Grêmio, Inter, Ipa, americano. Era um negócio bem legal, bem profissional mesmo e foi o que me motivou a ser treinador de futebol. Antes da gente apresentar o Aveline, eu quero te fazer a pergunta afiada que a gente tem qual foi a maior injustiça da tua carreira? A gente... Pensa. Maior injustiça? Maior injustiça. Os oito minutos no Olímpico. Na época que não tinha cinco substituições, não tinha VAR e eu cronometrei parado, né? Como se fosse futsal. Deu 4,56. Se fosse futsal, e foi a oito, né? Então ali eu acho que porque o Caxias fez um grande campeonato, a gente merecia aquele título. era do primeiro turno. Eu acho que o Grêmio ia ganhar o segundo turno e ia acabar nos ganhando o campeonato. Mas o primeiro turno era nosso e acho que foi injusto. Boa, boa. Vamos terminar de arrumar, coitado do... Eu não sou da área, né? Estou aqui de furão. Tudo bem, Aveline? Seja bem-vindo ao Conversa Fiada Futebol Clube. A gente quis te trazer pra saber se o Ulisses que era um bom aluno. Ele era bom aluno, sim. Ele era doidinho já, né? Mas por causa da juventude mesmo, da época, da idade, todo mundo é um pouco doidinho nessa idade aí. Mas ele era um líder lá na escola, já era, já era. Já dava pra ver que tinha uma... Já era promissor. É, era promissor, sim. personalidade, discutia os treinos, negociava folga, já era. Tu tava o dia que eu briguei com o goleiro? Tu não tava, não era tu? Não lembro. Com o César, não era tu? Ah, o César Jérgio? Com o César Jérgio. Uma vez o Armando trouxe ele, tirou o Salomão e botou ele. E num jogo contra o Julinho, o colégio Julinho, e uma falta no meio, lá dentro do Julinho, que era uma... Pô, o campo era dentro do Julinho. E aí falta... Sabe quem é que bateu a falta? Essa aí, o Francisco Neto, o árbitro. Era o quarto zagueiro, o Chico. O Chico. E ele botou a falta e o César abre a barreira. Eu falei, não, ele bate forte. O César abre, que é comigo. Ele tomou o gol. Se lembrou do gol. Ele tomou o gol. Eu fui dentro dele. Ele no chão, digo, que porra é essa que ele mandou abrir a barreira? Eu fui dele, uma bocha nele. O centroavante e o goleiro brigaram, fomos expulsos nós dois. O Armando, o treinador, chorava. Foi uma grande lição pra mim na minha vida. Eu tinha 15 anos, eu acho, Leandro. Mas eu era um bom aluno, Luiz. Não, era assim. Era assim, era talentoso, era centroavante. Matador? É. Não, inteligente. Tu lembra como a gente fica feliz, né? Porque era um menininho, né? Qual era o meu apelido que tu me chamava? Tu lembra? Que eu te chamava? Tu não vai lembrar. Ele não vai lembrar. Fala aí. Qualhada. Ah, isso! Isso mesmo! Porque eu chegava com o cabelo e ele tinha os cachos. E ele tinha os cachos, é verdade. E o cabelo todo, a roupa toda torta. Isso mesmo! Ele diz, tu parece o qualhado. As calças caindo, as cuecas aparecendo. Pô, velho. Eu era meio lixo, Leandro. É, ele era um caminhão de lixo. Verdade, qualhado. E ele me chamava de qualhado, mas eu imitava o qualhado. Eu digo, ô, Luiz, pô. Mas a diferença de idade não é tanta. Então, eu era bem próximo a eles, assim. Mas o Luiz nos convencia muito. Sim, ali também eu aprendi uma liderança por convencimento. O Armando era mais brabo. O Armando era brabo. É, o Armando era brabo. Ah, o Armando, nossa, como treinador. Uma vez ele foi dar um bico na porta do banheiro do Anchieta e entrou o pé. Ele quebrou a porta. E ele não sabia se ele dava duro em nós ou se ele curava o pé. E nós diziam, tá doendo, hein? Tá doendo. E o Luiz era o... Tranquilo. Por isso é bom. Fazia nós subir a lomba do americano 15 vezes por treino. Não é fácil. Não, pô. Aí ele tirava uma bergamota. Vai lá que eu te dou uma bergamota. Uau, bergamota. Mas a gente treinava pra caramba e o time era bom. Eu me dou com os gurus até hoje. O Luciano, o Baba. O Salomão, tu falou agora. O Salomão. O Salomão. O Salomão é treinador de goleiro na Indonésia hoje. Junto com o Hospid. Junto com o Hospid. E o Salomão era o goleiro do Grêmio. E aí foi pro americano. Mas tem uma turma boa aí, Evelyn. Não, tinha. Tinha uns guris bacanas porque tinha essas questões das bolsas esportivas. Ah, sim. Ah, legal. Que eu falei em off aqui antes. Então selecionava os meninos, né? E no IPA igual, que era o adversário, né? O professor Afonso. O professor Afonso também buscava os meninos lá de qualidade, né? O professor Afonso... A orientação dele, sabe qual era? Quando o lateral pegava ele, raquete, raquete. O que que é isso? O que que é raquete? Raquete era uma bola longa na diagonal, que parecia que o cara dava uma raquetada na bola. E era uma jogada, assim, fortíssima do IPA, né? Naquele campo ruim do IPA, porque o campo do IPA, meu Deus do céu, né? Era bom pra caramba de jogar ali, mas o campo era horrível. E tinha as colunas ainda, né? Perigava tu dar na coluna ali, né? Mas era legal demais. O Jorge também jogou. E na verdade eu vi ele jogando Olimpíada regional, nacional. É que a gente foi aluno antes. Eles eram alunos do americano. O ataque era Jorge Américo com a 10, Luiz Fernando com a 7 e Gilson Cabeça com a 9. Jorge Américo é o nosso... Outro diretor, gente. É cheio de diretor aqui. Tudo boleiro. Tudo boleiro. E tudo era bolsista no americano pra jogar as Olimpíadas, né? E eu ia olhar eles direto. Eu era a fazoca deles. Tá, vamos pro outro quadro porque a gente precisa... Tá, só deixa eu só aqui. Essa aqui é a camisa que o Lisca trouxe pro... Pro nosso leilão. Isso. Tá bom, pessoal? O nosso leilão... Tu já vai te despedir? Tu já quer te despedir? Eu gostaria disso aí. Pode ser, não. Pode. Ele não tá muito confortável. Ele tá cheio de vontade. Tá bom. Então tá, pessoal. Bom programa. Muito obrigada pra nós. Obrigada, Aveline. E a camisa, então, essa que o Lisca trouxe pra gente faz parte do nosso leilão, né? É importante que a gente fala que o Conversa Fiada é além de um podcast que a gente bate papo aqui. A gente tem uma parte solidária do programa, que é muito legal. E essa camisa vai ser leiloada. E aí a instituição que vai ser beneficiada é tu que escolhe. Depois tu conta pra gente quem é. A gente divulga também. Porque é importante a gente ajudar, não é? É importante a gente bater papo. Eu posso dizer agora? Pode? Eu não sei se ela existe ainda, mas o Amparo Santa Cruz existe ainda. Acho que existe. Dá uma olhada. Porque de lá veio uma irmã minha de criação, a Nícia Cleonice. Ah, que legal. Que chegou lá em casa, acho que ela tinha 15 anos. E hoje ela já tá com 50. Não quero errar. Mas acho que ela tá com 55. E ela praticamente criou quase todos os meus irmãos ali. E eu ainda já era... Ela chegou e ainda era novinha. Mas o Jorge, a Luísa e o André, ela foi quase mamãe também. Então elas vieram... Ela e a Lúcia, que era da minha tia, vieram de lá quando tinham 15 anos. E estão até hoje com a minha família. Bem legal. Acesse então o nosso site. O nosso site explica tudo, exatamente como funciona. precisa se cadastrar pra participar do leilão. Então conversafiadofc.com.br Todas as informações estão ali. Te cadastra. É muito fácil. E ajuda. A gente não só bate papo. Tem uma resenha toda. Conversa Fiada aqui. A gente fica aqui batendo papo, contando história. Mas a gente também ajuda. Faz o bem. É bem importante. Parabéns. E agora a gente vai pra um outro quadro. Esse quadro é bem mais curtinho pra gente encerrar esse papo. A gente ficaria aqui o dia inteiro. Eu falo demais, né? É maravilhoso. Eu falo demais. E esse quadro é um quadro que o Bar do Beto tá com a gente. Já foi no Bar do Beto, Leandro? Já foi no Bar do Beto? Já, várias vezes. Faz tempo que eu não vou. Me conta um pouquinho do Bar do Beto. O que ele é? Pras pessoas que não conhecem o Bar do Beto. Eu diria quase uma segunda casa, né? Aquela casa fica aberta até mais tarde, por exemplo. Madrugada dentro. Que a gente consegue comer petisco. É isso, né? Tem tudo que é tipo de comida, né? Chope, vinho, caipirinho. Bem servido e boa. É verdade. Tá, então as pessoas que não conhecem o Bar do Beto que venham pra Porto Alegre e conheçam o Bar do Beto porque é um bar maravilhoso. E encontra grandes personalidades, né? Como o Lisca, como o Baidec também, que tá sempre lá, né? É, é. Então o Bar do Beto é o nosso patrocinador do quadro. E aí, Lisca, tu prefere chope ou vinho? Chope. Chope. E aí eu vou te fazer a pergunta de alguns nomes. Quem que tu levaria pro Bar do Beto e tu pagaria um chope? Tem gente que não paga, que quer que pague, que o parceiro que eu vou dizer pague. Tá bom. Então eu vou dizer uns nomes pra ti aqui e aí tu me diz se tu paga o chope, se tu cobra um chope também. Tá. O primeiro acho que tu vai cobrar. Eu acho que dá pra incluir mais um nome depois da resposta dele na injustiça. Fernando Carvalho. Pago 55 chope. Aliás, mandar um abraço pra ele porque ele se operou aí recentemente, botou uma próstata. Uma próstata, desculpa. Uma prótese. Uma prótese, aham. Próstata, não. Espero que ele esteja bem. Eu vou até ligar pra ele pra saber como é que ele tá. Boa. Teu amigão, então. É um cara assim que me deu as... Eu brigo muito com ele, né? Porque ele é um amigão, mas ele não tá me empregando em lugar nenhum. Que amigo é esse? É, um dia desse ele me ligou que ele ia me botar lá e eu digo, ó, mas que amigo é esse? Na hora ruim lá, tu me chama quando voltar agora. Mas é tudo brincadeira, o Fernando. É que na madrugada ele atende, né? Não, não. No Ceará foi assim também. No Ceará em 2000... Eu tava louco pra ir pro Ceará em 2015. Em 2015 eu tinha ido, aí 18, Ceará naquele jeito, nove rodadas. E aí perdeu pro... Ah, perdeu pro time... Sim, que eu disse, vai cair o treinador. E já fiquei com o telefone aqui. E aí o presidente do Ceará, o Robson, depois o Robson me contando, ele dizia assim, pode ligar que ele tá acordado e ele tá esperando a ligação. Pode ligar. Aí olha o que o gerente do Ceará fez. O Marcelo Segurado, que tava aqui no Caxias agora, foi pro ABC. Ele ligou pro Lisca errado. Ah! Vocês acreditam nisso? Mas que outro Lisca ele tem? Tem outro Lisca, amigo dele. E aí o Robson, liga pro Lisca, liga pro Lisca. E aí ele ligou. e atende o Lisca, dormindo. Ah! Ô, Marcelo! Ah! Aí o Marcelo, ó, nós precisamos de... de... de te amanhã aqui. Aí diz que ele dizia assim, não, amanhã eu não vou, você era. Eu vou daqui a dois meses, eu tô marcado. Aí diz que o Robson... Mas o Lisca, tá estranho, o Marcelo Segurado, ele não quer vir. Ele tá dizendo que não vem. O Robson, não, pergunta mais uma coisa. Não, mas não sei o que. Aí diz que o Robson, esse não é o Lisca, rapaz. Tu ligou pro Lisca errado, o Lisca tá esperando o telefone, pode ligar. Aí eles me ligaram, eu atendi na hora. Alô, e aí, tu quer vir, que horas eu me apresento? Não, eu não quero saber quanto é que é. Eu quero só oportunidade. Mas nós temos 3 pontos e 27, eu digo, eu não quero saber, eu tô indo amanhã. Então vem. E graças a Deus, deu certo pra caramba, foi uma recuperação demais. Que legal, tu acabou de falar dele agora. Armando. Mais um sem-chope pro Armando. Mas tu vai ficar sem dinheiro. Não, o Armando não bebe mais cerveja. Tá, então é só vinho. Vinho. Mas ele toma duas garrafas. Ah, meu Deus. Aí quando termina a segunda garrafa, aí tu tem que levar ele pra casa. Lá em BH eu levei ele umas duas vezes pra casa. Porque a gente tava na pandemia, a gente fazia o churrasco em casa. Aí eu sempre deixava uma garrafa pra ele separada, né? E a Dani me esposa dizia, olha, a garrafa do Armando tá ali, né? E ele chegava com outra. Aí eu disse, duas, né, velho? Fudeu. Hoje tem um dia, ele perdeu o celular dele. No hotel. Aí ele me ligou, roubaram meu celular! Eu já fiz um escândalo aqui. Eu digo, parei que eu tô indo pra aí. O hotel era do lado. O celular tava, sabe quando cai do lado da cama? Aqui, né? Aqui do lado. Eu digo, meu, tá louco, meu. Meu, vou lá pedir desculpa. Aí ele foi lá pedir desculpa. Mas tem a gente, a gente na Zero Hora tinha uma tática boa pra saber quando o cara já tava tchucu já, né? Sim. Fala Old Trafford. Ah, é? Se não conseguir falar, o que já é? O Armando, depois de duas garrafas, ele não fala nem o Old. Imagina o Trafford. Não fala. Mas o Armando, pô, baita do cara. Próximo nome, Soteudo. Ele vai me pagar. O quê? O Chop, pô. Um só? Um só. Um só. Só isso? Não tem pra comentar dele? Não tem nada. Soteudo comigo, eu não tenho nenhuma reclamação. Ele chegou pra mim e disse assim, eu não gosto de treinar. Mas tudo que tu me pedir, eu vou fazer, principalmente no jogo. Eu não tive um atraso do Soteudo, não tive nada em relação a ele. Ele jogou muito bem comigo na estreia contra o São Paulo. A gente ganhou o último clássico que o Santos ganhou. E depois eu fiquei pouco tempo também. E todos os jogos que eu tive lá, ele jogou. Neto Baiano. Hoje? Pago três chocos pra ele. Quatro. O Neto virou um amigo no final, cara das contas, sabe? Teve aquela treta lá quando eu tava no Náutico, ele no esporte. Depois eu tive no Náutico, ele no Criciúma, e a torcida era vingança, porque quando a gente perdeu o título pro esporte, o Neto frescou na minha frente. Ele dançou. Porque a briga era toda comigo, porque eu tinha comprado a bronca lá. Aí quando eu tava no Náutico, nós ganhamos no Criciúma, ele era o centroavante. E a torcida do Náutico, atrás de mim, nessas arenas hoje é grudado, né? Sim, sim. É a nossa vez. Hoje tu vai dançar. Tu vai dançar. E eu já quase não gosto, né? E os caras me empilharam e eu larguei o vaneirão lá, mas que horrível. Pá, uma das coisas mais horríveis. E aí o Neto ficou louco, aí com a discussão, não sei o quê. Agora, quando eu fui pro esporte, quem que me apresenta no esporte? Neto Baiano. Como é a vida? O esporte fez um vídeo, ele me recepcionando, dizendo seja bem-vindo. Tamo do mesmo lado do Alambrado, porque teve um jogo lá do Náutico que eu subi no Alambrado, o Náutico não ganhava do esporte há 10 anos na ilha. E quando eu cheguei no Náutico, a primeira coisa que todos os caras do Náutico falaram, eu quero ver tu ganhar do esporte. Só que aquele time que tinha 4 jogadores no dia 5 de janeiro, eu digo, caramba, como é que eu vou ganhar dos caras? Os caras são... Eu digo, eu vou lá pra ilha, vou ver o amistoso, me fantasiei, entrei no meio da torcida do esporte. Mentira. Claro. Só tem reportagem no GE. Eu, fantasiado, sem camisa, no meio da torcida do esporte. Mas te acharam? A imprensa te achou? Aos 43 do primeiro tempo, um torcedor me reconheceu. Da jovem do esporte, olhou, é o Lisca! E todo mundo me olhando, e eu... Não. Não. Olhando pra cima. Sócia, sócia. Aí eu olhei no relógio, 45, eu digo, se der o intervalo, esses caras vão vir aqui. Aí o cara, é o Lisca, é o Lisca. Eu digo, tá, sou eu, tudo bem, mas eu tô trabalhando. Os caras, quem é trabalhando? Suma daqui! E eu desci. Comecei a descer a escadaria da ilha, e dali eu fui tomando. Pleft, pleft, pleft. Eu fui parar no meu carro. Eu quase morri, eu quase tinha um ataque, amigo. Cheguei no carro, mas eu te juro, eu falei, eu vou ganhar desses caras. Não tem jeito. E meu time, eu não tinha time. Aí faltava três dias pro jogo, eu tinha 14 jogadores, o resto tudo júnior, e seis caras pra entrar no beat. Só que eles iam entrar na véspera do jogo, ou não iam entrar, né? Aí eu reuni os jogadores, eu falei, galera, nós temos uma chance. Nós temos uma chance. Porque eu não sei o time que eu vou botar, tu imagina o treinador do esporte, o Geninho. Ele não sabe nada, ele não viu nós jogar, ele não tem noção do que nós vamos fazer. E eu sei tudo o que eles vão fazer. Porque eu tô mapeando eles a três jogos. E o esporte não mudava muito, sabe? É quase sempre a mesma maneira de jogar, e aí os caras entraram no beat seis da tarde, na véspera do jogo. Eu digo, e agora? Eu treinei os caras no dia do jogo. Eu levei os caras de manhã, porque o Náutico a gente concentra no CT mesmo, levei eles caminhando, eu digo, o tipo de marcação é esse, as coberturas são essas, nós vamos agredir desse jeito, nós vamos contra-atacar, porque a gente mais contra-atacava do que jogava, né? E quem fez o gol foi o Zé Mário, até o lateral que jogou aqui, jogava já numa segunda linha aqui. E a gente ganhou o jogo, de um a zero. E tu subiu no Alambrado? Subiu no Alambrado. Aí ficou famoso lá, né? Aí ficou, Ah, é Liscadoido. No Recife era, Ah, é Liscadoido. Aí no Ceará tinha música, no Juventude era, como é que é? Pá, Liscadoido é Tricolor. E a torcida do Juventude gritava, Liscadoido. Eu digo, pô, as duas torcidas? Eu tava com o apoio das duas. Que maravilhoso! Cara, foi uma loucura. Que maravilhoso! Foi um momento maravilhoso da minha vida. E o outro momento foi quando eu fui jogar, eu tava treinando o Guarani, e fui jogar contra o Ceará. Um jogo decisivo. Aí vai começar o jogo, quando vai começar o jogo, 50 mil pessoas começaram. Saiu do hospício, tem que respeitar, Liscadoido é a Ceará. Só que eu tava dirigindo o time adversário. Eu disse, caramba, velho. O que é isso? Ah, é legal, reconhecimento da torcida. Tu não sabe que é tu ir lá dois anos depois, e toda a torcida cantar teu nome, tudo com o time adversário. Sabe? Isso é, pra mim foi assim, tirei o chapéu pra torcida do Ceará. Eu tenho um busto dentro do Ceará. Que legal. Eu ganhei um busto dentro do Ceará. Sério? Ganhei, eu tenho um busto, tenho cinco bustos dentro do Ceará. Um dos cinco, é o Gildo, é o Dimas, é o cara que tem mais jogos, é o maior goleador, é o que tem, e o Liska, tá lá escrito, Liska doido, uma história que jamais será esquecida. Essa história, só não perde, fica em primeiro lugar, de quando tu virou treinador, né? Parece que tu treinou, os dois clubes que foram pra final, Eu jogava no Vasco da Gama de Nova Milano, e aí teve um encontro das escolinhas, da Serra. E aí era o Rude, o goleiro do time, era o que organizava, ele tinha a escolinha do Vasco da Gama de Nova Milano. E aí ele disse, pô, dá pra tu trazer a escolinha do Inter? Traz dois times, bota um na chave A, e um na chave B. Ele treinava os dois. E eu treinava os dois, então era um jogo aqui, outro jogo ali, um jogo aqui, e eu o dia inteiro ali, pô, foi indo, foi indo, foi indo, quando eu vi, eu fiz a final, eu comigo mesmo. Time A contra time B. Era o time vermelho, quando o time branco, eu digo, eu acho que eu dou pra coisa, eu sou bom nisso aqui, isso aí foi em 91. Aí eu dei a preleção junto. Olha isso, a preleção com os dois times. Dois times juntos, pra jogar a final de campeonato de escolinha. Ganhou o time A de 4 a 2. O time B ficou bravo comigo. Porque o Vasco da Gama, aí um dia eu tava numa palestra, fui dar uma palestra, eu, o Piccoli e o Osto, Coração Valente. Aí o Osto começou, porque eu joguei na ponte, eu joguei, pô, currículo do Osto, né? Aí foi o Piccoli, porque eu joguei no Juventude, no Curitiba, pô, aí veio o Lisca. Aí os caras, onde que ele vai? vai dizer que ele jogou. Bom, eu joguei no Vasco da Gama, os caras ficaram me olhando, mas que mentiroso! Mas que não! E o Piccoli me olhou, olha, de novo a Milano, olha aqui! E era muito legal, cara, jogar o Amadorzão da Serra. Eu tinha uma Brasília, eu subia sem estepe, né? Mesmo! Eu subia sem estepe pra jogar, meus colegas da faculdade que me levaram pra jogar, porque a gente jogava ali na faculdade. Não era amarela, Brasília? Era amarela! E era amarela! E sabe o que eu fazia no Beira-Rio, Leandro? Não tinha bateria, não tinha dinheiro, né? Quem empurrava? Não, eu botava já na rampa, de ré, do lado do vestiário. Já ia? Aí terminava o treino, aí um dia, naquela tranqueira, saída do Beira-Rio, apagou o carro, e pra pegar o carro? Desci eu, o tio Paulo, que era o roupeiro e mais uns outros que estavam comigo, e eu fui empurrar o carro, dirigindo, e passou um carro por cima do meu pé, e eu digo, nossa, mãe do céu! Então, aqui, tem muita história, cara, tem muita história. E a gente tem que terminar, não tem, não tem mais programa. Tá, eu quero que tu conte uma última vez. Dois só, pra quem pagaria no Bar do Beto. César e Márcio Chagas. Qual César? Qual César? Nosso goleiro? Goleiro do Americano. Goleiro do Americano? O César, eu vou ter que pagar um show pra ele, porque eu fui mal pra caramba com ele. Foi horrível, né? Minha atitude, né? Apesar de ele ter me respondido, ele me respondeu deitado no chão. Ah, o que que é? Só quer reclamar de gado. Ah, não, avisei esse cara antes, né? E o Márcio, não, o Márcio, o Márcio, o Márcio hoje, tá, parou de ser juiz, né? Ele tá aí, é um grande ativista, né? Da causa, parabenizo ele também, é um cara que briga pra caramba. Pagaria um show pra ele também, já passou. Oito show? Oito show? Um pra cada minuto. E mais o do Juventude, que depois Juventude e Inter, nesse jogo que eu te falei, no centenário, quem era o árbitro? Márcio Chagas de novo, em 2013. E teve o gol do Diogo Oliveira, que foi anulado. É verdade. E o gol foi legal, né? Foi totalmente legal. Depois ele foi lá pra, pra imprensa de cima, lá pro, bem amigos, posso falar aqui do Galvão? Pode, pode. Aí o Galvão, não, não foi nada, não foi nada. Aí foi pra banda do Galvão, que tava tocando no programa. Aí os caras da banda, o baixista, nada, isso aí não foi nada, o outro, unanimidade, 12 a 0, eu digo, ah, Márcio. Então, o Márcio, na verdade, ele me tirou um bicho de 150 e o outro de 200. Então ele tem que pagar o chopp. Com sobras. Pô, 350 mil, pô. Um chopp tá quanto? Ali no Bar do Beto deve ser barato, deve ser 10, 12, 14. Dá chopp pra caramba. vamos fazer a conta aí. Um abraço pro Márcio, não tem mais nada. Um dia desse ele encontrou meu irmão, o Jorjão. Disse, pô, o Lysica ainda tá bravo comigo. Pô, Márcio, não tem mais nada. Pelo amor de Deus, isso faz parte da vida, já foi. Eu fiz a minha vida, tu fez a tua também. Mas tá devendo, a gente não esquece essa dívida. 350. Eu tô brincando. Eu só quero, então, pra gente encerrar, foi um baita programa, eu adorei esse papo, acho que a gente se divertiu bastante aqui, espero que todo mundo que esteja nos ouvindo, nos assistindo, tenha curtido também, porque foi um papo muito legal. Mas eu quero que tu conte, eu iniciei o programa falando do teu nome, tu nasceu, Lysica. Nasci. Ouvi a história. Nasci porque meu pai e minha mãe foram apresentados por um Luiz Carlos e o apelido era Lysica. E aí eles falaram, nós vamos casar e se nós tivermos o primeiro filho homem, será Luiz Carlos. Lysica. Ficou o apelido Lysica. Já sai do berçário, já sai da maternidade. E aí Lysica ficou, Lysica, 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 todo mundo me conhece por Lysica. Lisquinha. Lisquinha era minha avó. Minha avó era Lisquinha. Minha avó, minha avó, eu tenho uma paixão por ela, a avó Nini, que eu chamava, né, Valni, e ela me chamava de Lisquinha. Era a única que me chamava de Lisquinha. Renanzinha, ela me achava parecido com o Renan da Os Outros na época. Que era o jogador de ela. E quando eu era mais novo, e hoje eu olho assim, até que lembra, né. Então, mas Lisca é todo mundo e Luiz Carlos é só a Dani e a minha. Quando tá o Brava. Luiz Carlos! Ô Luiz Carlos! O nome inteiro tem que ser uma mijada. Ô Luiz Carlos! Ô Luiz Carlos pra lá, Luiz Carlos pra cá. E aí a coisa não tá boa. Aí o negócio, quando é Lisca, a gente já tá mais tranquilo. Lisca, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso. Espero que tu volte. Posso só falar uma coisa? Pode, tudo. A gente tá com duas quadras de beat tênis no Libanesa. Ah, eu jogo. No clube? Então tem que ir lá, pô. Eu sou uma do... É muito legal esse esporte assim pra... Onde que é? No Libanesa, no clube Libanesa. Tá. Atrás da Anchieta ali. Ali atrás da Anchieta, né. A gente... A Dani que toca, né, eu falei pra ela, tu quer fazer o negócio? Tu joga tênis. Eu jogo tênis, joga. Tinha tentou jogar beat tênis? É espetacular, né? É bem legal e é muito associativo, né? Eu vejo assim, muitas mulheres lá, senhoras de mais idade, assim. Não é o meu caso, né, Lisca? Não, tu tem quantos anos? 35. Não, tu tá, não, eu vejo senhoras mesmo, sabe? E elas se divertem, ficam lá duas horas, jogam, depois fazem churrasco. Teve assim, dois caras que eu conheci, assim, um chegou pra mim e disse assim, eu vou te agradecer a vida inteira por abrir as quadras de beat tênis, eu por quê? Tu salvou o meu casamento. A mulher fica lá jogando. Ela vai duas vezes por semana lá e fica lá. E eu digo, bom, não foi essa a intenção. Mas é muito legal. Quem não joga beat tênis, eu sou. Vai lá, então, lá no Libanesa, Beat Club, a Dani e a Regina, que é minha prima, que comandam. Tu avisa então que eu vou, assim, pra testar a quadra. Quem quiser chegar lá, né, pode ir lá e... Bem legal. Maravilha. Recado dado, Leandro, muito obrigada. Agradeço. Vamos pro próximo. Lisca, muito sucesso na tua carreira. Obrigado. Saiba que por onde tu estiver... Nos projetos também, né? É. Saiba onde tu estiver, tu vai ter duas pessoas aqui torcendo muito por ti. Obrigado. É um cara que a gente tem muito carinho. Obrigado. A gente deseja muito sucesso pra ti. Tenho certeza que quem fala do Lisca doido de forma pejorativa e pra te diminuir, não te conhece, não conhece tua história, não conhece como tu fala sobre o assunto. Então, pode ter certeza que onde tu estiver, a gente vai estar aqui na torcida. E com gente boa, Lisca é, né? Luiz Carlos, né? Luiz Carlos. Eu que agradeço. pra vocês. Foi muito legal. Esse tipo de programa, assim, a gente gosta muito de fazer. Porque tem conteúdo, tem brincadeira, né? Tem assunto sério, tem história, né? E vocês me deixaram bem à vontade aqui. Espalha, espalha que a gente é legal. Eu me dou muito bem com o Luiz, com o Jorge também, que são os chefes aqui, né? É, os diretores. Então, quando eles me convidaram, foi assim, um prazer muito grande também por atender o convite deles. Agora eu estou mais tranquilo aqui também em Porto Alegre. Então, sucesso pra vocês também, né? Nesse projeto, no Conversa Afiada. Muito obrigada. Que cliquem aí, né? Isso. Como é que é? Like, like, like. Like, like. Ativar o sininho, né? Como é que se chama? Assistentes? É assinantes? Inscritos. Os inscritos. É, o Leandro é famoso, né? Ou seguimores, né? Seguidores também, né? E patrocinadores também. Isso, patrocinadores. Que é muito importante, né? É importante. Que nos ajudam, assim. Porque o programa é muito legal e o convidado se sente muito à vontade aqui. Espalha isso pros outros. Vou espalhar, vou espalhar. E sigam o Lisca também nas redes sociais. Ele tá lançando um projeto maravilhoso aí sobre um assunto super importante que é a parte psicológica do esporte. É, o treinamento. O que nós estamos oferecendo pros caras, sabe? Isso, se negligencia muito isso e é muito importante. Antes de condenar, vamos trabalhar os caras. Isso aí. O jogador de futebol não é super-homem e não é, assim, uma entidade como muitas pessoas acham que são e que são os caras que estão imunes a qualquer coisa. Eles são seres humanos e eles estão muito expostos hoje. Então, vamos trabalhar isso e vamos preparar melhor eles pra encarar essa realidade. Vamos embora que senão a gente não para de falar. Tchau pra vocês. Até mais. Tchau.